Na 19ª legislatura, a presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal, presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão e a proceder à entrega do diploma referente à voto de congratulações com a senhora Nilma Lino Gomes, pelo seu trabalho em pesquisas nas áreas de educação e diversidade étnico-racial, pelo brilhante trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Então, sejam todas e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para que nós possamos fazer, na tarde dessa terça-feira, dia 26 de novembro, uma tarde de celebração, uma tarde de homenagem, uma tarde de dizer das mulheres que ocupam a educação e ouvi-las. É isso que nós viemos fazer aqui hoje. Render homenagens, dizer a elas como elas são importantes para a história da educação pública, seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, eu quero, mais uma vez, dar boas-vindas a essa nossa tarde da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Estamos aqui com a deputada Leninha, com a deputada Andréia de Jesus. Outros deputados estarão conosco no decorrer dessa tarde, mas já faremos a composição, então, da nossa mesa com professoras negras que contarão suas trajetórias de vida, em homenagem especial à professora Nilma Lino. Então, vamos organizar aqui a nossa belíssima mesa dos trabalhos dessa tarde. E nós vamos convidar para compor a mesa conosco, exatamente ela. a nossa homenageada especial à professora Nilma Lino Gomes. Bem-vinda, professora. Então, hoje é o dia das professoras. Então, nós vamos convidar a professora Denise de Paula Romano, com mais de 23 anos de magistério, e a nossa coordenadora geral do CINJU. Ainda as nossas professoras, convidar uma professora que faz uma luta belíssima, lá no noroeste de Minas, e fazer luta no noroeste mineiro é enfrentar muita coisa no seu dia a dia. Vem para cá, professora Maria Mirtos de Paula. Também nós vamos trazer lá de Betim uma professora que, quando eu comecei a ser professora, ela já estava como professora, uma militância belíssima. Vem para cá, professora Marlene Bento. E nós trouxemos também, do Vale do Rio Doce, uma professora de uma professora de uma militância belíssima. Vem compor a mesa conosco, professora Gilza Maria dos Santos. A mesa está ficando bonita, não é? Também estou achando. Nós trouxemos também uma outra professora de igual militância belíssima. Hoje dirige uma escola aqui da região metropolitana, chamar a nossa professora Érica da Silva Cruz. Aqui de Contagem, pertinho da gente, outra professora da rede pública, da educação básica, com uma bonita história também de muita militância. Venha compor a mesa conosco, professora Patrícia Pereira. Lá, ali, no centro-oeste mineiro, que ela é professora de uma militância, está ali nos chamando a atenção quando precisa, para as pautas que são essenciais, e que faz uma luta, um ativismo da questão quilombola muito importante. Venha para cá, professora Maria Catarina. E lá do Vale do Aço, nós também trouxemos uma professora de uma história de vida, de superação, de resiliência, e que não poderia estar fora dessa mesa. A gente chama ela de Lili, mas, como eu estou em uma atividade institucional, vou ler certinho, não é? Elisângela Aparecida dos Santos. Venha para cá, professora. Nós convidamos também lá da Educação Superior... Ela vai me xingar quando ela souber que eu falei de lá da Educação Superior, não é, gente? Nós convidamos a professora Annalise de Jesus, que, por motivos de trabalho, não pôde estar conosco, mas a Ana Aparecida Pires vai representá-la aqui na mesa. Então, venha para cá. Obrigada. 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 Bem, pessoal, o objetivo nosso aqui hoje é esse, é de celebrar. Nós pensávamos, então, como nós faríamos na comissão de educação para fazer a celebração do dia 20 de novembro. Então, aliar o debate de educação ao debate do cotidiano da escola e da universidade. E aí construímos essa mesa com essa representatividade, com a homenageada especial, professora Nilma, para estarmos aqui hoje. E o objetivo, então, é que nós possamos ouvir essas professoras com as suas trajetórias, que nós possamos fazer essa tarde de celebração. E a comissão de educação render as suas homenagens a cada uma dessas mulheres que têm uma trajetória de luta, de construção da educação pública. E construção da educação pública significa hoje muita coisa, não é? Então, essa é a nossa tarefa. É uma tarefa de celebração. Nós vamos começar exatamente com a nossa querida professora Nilma Lino, para que ela possa conversar um pouco para a gente, dizer um pouco para a gente da sua trajetória e desse momento de celebração. A gente tem tentado, Nilma, aqui no parlamento, na comissão de educação, cumprir muito a tarefa árdua desse 2019, que é o da denúncia, que é o da resistência. Mas eu, particularmente, tenho me esforçado que, além da resistência, nós precisamos celebrar, porque são as celebrações que acalentam a nossa alma e o nosso coração para a gente conseguir continuar resistindo. Então, a audiência de hoje, com a sua magnífica presença, é esse esforço nosso de dizer isso, de dizer das nossas mulheres, professoras, de lutar contra a invisibilidade que tentam impor, ainda mais, às mulheres negras, que nós sabemos que essa é a nossa realidade. Então, muito feliz... Eu havia dito isso. Talvez seja a audiência que eu esteja presidindo neste ano de 2019 com o coração mais leve e com a alma mais leve também. Está tudo leve, daqui a pouco eu flutuo. Eu só não perco os quilinhos que eu preciso perder, mas isso é um outro debate para outra comissão. Mas, dessa leveza, então, muito obrigada pela sua presença. E é uma honra ter aqui na comissão... Posso chamar de você? A vontade. Com a sua trajetória, desde o Ministério, junto com a presidenta Dilma, à militância na educação e em todas essas lutas que são fundamentais. Perceba que eu desfiz do protocolo de fazer a leitura de um grande currículo, que o seu currículo é enorme, e de grande alegria para todos nós, exatamente para que nós possamos ouvi-la pelo tempo que você quiser conversar aqui conosco. Com você, a palavra. Obrigada. Uma boa tarde para todas e para todos. Boa tarde. Boa tarde. É um dia de comemoração, não é? E nós temos que aprender a comemorar. Eu quero começar agradecendo, claro. E agradeço imensamente a nossa querida deputada estadual, Beatriz Serqueira, Bia, nossa Bia, que a gente se conhece nas lutas pela educação, e fico muito honrada, Bia, por essa homenagem, por estar aqui junto com outras mulheres negras professoras, com duas deputadas negras mulheres, que a gente tem isso de uma maneira inédita na nossa Assembleia Legislativa. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui nesse momento. Quero cumprimentar a deputada Leninha, que conhecemos também de tantas lutas. Nós nos lembrávamos que, lá em Montes Claros, com o Zé Gomes, na luta do movimento negro, desde lá, a Leninha aí brilhando. Quero cumprimentar a Andréia de Jesus também, minha querida companheira de luta. E eu acho que ter três mulheres aqui nessa mesa, que são deputadas estaduais, na nossa Assembleia de Minas Gerais, além de outras que temos na casa, é um rompimento, não é isso? Com uma trajetória em que nós, mulheres, estávamos pouco representadas nessa Assembleia. E a minha esperança, e eu tenho certeza, é que essa representação vai aumentar. E vai aumentar principalmente pelo brilhante trabalho que vocês têm feito aqui, o trabalho de guerreiras. E, Bia, nós sabemos que você é a nossa guerreira, então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento. E eu quero cumprimentar também a todas e a todos que aqui estão, colegas do Sindicute, de outros sindicatos da educação. Quero cumprimentar as minhas queridas colegas e mulheres negras professoras que aqui estão. Eu comecei como professora da educação básica também, trabalhando na rede municipal, e ajudei também na construção do projeto Escola Plural. Então, tem muita gente que nós conhecemos de uma história de afeto, de profissionalismo e de luta sindical por uma educação de qualidade, uma educação que respeite a diversidade. Eu quero cumprimentar a minha família, que está aqui representada pela minha mãe querida, Maria da Glória, que está ali atrás, a dona Glória. E a minha irmã, Normélia, que está ali também, minha irmã e madrinha. Elas estão representando aí os Lino Gomes. Quero cumprimentar as amigas e amigas dos movimentos sociais, movimentos culturais aqui presentes, as outras professoras e professores, estudantes, enfim, funcionários aqui da casa. E eu, talvez, não seja tanto contar uma trajetória, porque íamos ficar aqui até à tarde da noite conversando, porque a gente gosta de falar, gosta de contar sobre os nossos casos, mas eu queria falar um pouco sobre esse lugar da mulher negra e professora. E o meu primeiro livro que lancei chama Mulher Negra que Vi de Perto, e é justamente uma dissertação de mestrado que eu fiz sobre mulheres e professoras negras da Rede Municipal de Ensino. E o livro tem esse nome, A Mulher Negra que Vi de Perto, porque eu falo que a mulher negra que eu vi de perto não é aquela que eu pensava encontrar. E, muitas vezes, na pesquisa e na vida, a gente cria expectativas, e sempre você tem que chegar perto desse sujeito, desse outro, dessa outra, para saber de fato o que eles pensam. Eu imaginava, naquela época, em 1991, que só o fato de ser uma mulher negra e professora, isso já fazia com que essa profissional da educação tivesse uma atitude muito desenvolta quando acontecessem situações de discriminação racial, de preconceito racial dentro da escola. E o que aquelas mulheres me mostraram é que as coisas não são bem assim. Porque não é fácil o combate ao racismo na sociedade brasileira de um modo geral. E não é fácil o combate ao racismo no interior das escolas, seja educação básica, seja ensino superior e na sala de aula. Porque, naquela época, em 1990, 1991, a sociedade brasileira era outra. Muitos dos avanços que nós temos hoje na educação, inclusive de discutir a questão racial pedagogicamente com os estudantes, materiais que nós temos hoje, literatura que nós temos hoje, encontros, seminários, formação, especialização, pós-graduação etc., na década de 1990 não era assim. Na década de 1990, nós ainda estávamos muito mais nas ruas lutando para convencer, inclusive, a sociedade brasileira, mais do que hoje, nós ainda fazemos, para convencer a sociedade brasileira de que o racismo existe, de que ele é um fenômeno perverso, de que ele atinge a vida de todos e todas, não só das suas vítimas. E nós tínhamos uma luta ainda de convencimento das próprias pessoas negras de entenderem que denunciar o racismo não significa ser racista. muito pelo contrário, significa que você toma uma posição de ser antirracista na sociedade. E isso hoje, em 2019, nós já temos avanços, hoje nós temos, embora estejamos num momento de retrocesso, mas nós tivemos durante 13 anos, não é isso? Dos governos Lula e Dilma, políticas de promoção de igualdade racial e o Ministério da Igualdade Racial, junto com o Ministério, que trabalhava a questão das mulheres e a questão de gênero. Então, comparado dos 90 até esse período que nós tivemos de um Estado democrático, da construção de um Estado democrático, muita coisa mudou. E eu me lembro que, naquela época, nos anos 90, quando chegava a escola, as professoras tinham trajetórias muito traumáticas em relação ao seu próprio pertencimento racial, e nós sabemos que essas histórias traumáticas nos marcam. Por isso, nós precisamos de espaços coletivos, espaços de formação política e pedagógica também, e espaços de fala, em que nós possamos falar sobre o que é a dor do preconceito racial, para que nós saibamos também lidar com os nossos estudantes e as nossas estudantes negras, negras e brancos, de uma maneira que eles e elas compreendam que uma sociedade democrática, uma escola democrática, é aquela onde todos e todas se sintam bem, sendo quem são. Se há algum problema de você não se sentir bem sendo quem se é, num espaço escolar, seja ele educação básica, seja ensino superior, tem ali uma séria questão a ser resolvida. E nós ainda lutamos por uma escola e por uma universidade em que as pessoas, de fato, se sintam bem sendo quem são. Não é isso? Que não tenham que se violentar nas suas identidades, nos seus pertencimentos, que não tenham que lutar para se afirmar de ser diferente ou de ter qualquer que seja a diferença inscrita, seja na pele, seja na orientação sexual, seja no nível socioeconômico, seja no gênero, para que a gente consiga, de fato, fazer com que essa diversidade que o Brasil é seja uma diversidade que ocupe um lugar de justiça, seja tratada com justiça. E acho que essa tem sido a minha trajetória, lutar por essa justiça. e essa justiça passa por combater o racismo e uma série de outras discriminações e preconceitos. E essa é a minha trajetória, eu só estou contando o início dela, porque foi onde eu, como mulher negra também, me coloquei, e professora negra, que eu tinha que fazer alguma coisa por essas situações que eu vivia na pele, como mulher negra e profissional. Então, eu pensei, vou pesquisar, vou para o campo da pesquisa e vou atuar na formação de professoras e professores para que outras, as que já estão e outras que virão, não passem por situações que eu passei, como professora e mulher negra na escola. E essa trajetória, então, ela tem um início muito anterior aos anos 90, porque ela tem um início na minha família. E a principal responsável, protagonista por isso, está ali, que é a minha mãe, Maria da Glória. Eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe. E a minha mãe fez até a quarta série primária, e é uma mulher de uma sabedoria incrível. E eu entrei para a escola já sabendo ler e escrever, e, para uma criança negra, a gente sabe o que significa o processo de alfabetização na escola, para qualquer criança. Na década de 70, quando eu fiz a minha primeira série, nós tínhamos nitidamente a separação das crianças pobres, porque eu estudava na escola pública, pobre, na região de Sabará. E, hoje, olhando o ontem e, sendo uma professora e pesquisadora também, eu entendo uma segregação racial e espacial que outras pesquisas mostraram que, muitas vezes, existem dentro da sala de aula. Nem sempre as pessoas percebem, mas já várias pesquisas mostram que, muitas vezes, as crianças negras são aquelas que ocupam o fundo da sala de aula. E as crianças, mais claro, vêm num degradê, vão ocupando esses espaços mais à frente, mais próximos da professora. e, quando você olha, também tem ali uma mistura de raça, gênero e nível socioeconômico, porque as crianças mais pobres também tendem a ficar segregadas no interior da sala de aula. Há situações, por exemplo, de professoras e professores, e aí eu não estou falando contra a categoria dos educadores, eu estou falando do tanto que a gente ainda precisa se formar cada vez mais para superarmos racismos dentro e fora da escola, mas há exemplos de situações em que a criança negra fica sentada sempre sozinha com uma cadeirinha do lado e aqueles que fazem bagunça que vão para o lugar do castigo ficam ao lado daquela criança. Eu mesma fui essa criança na segunda série. E eu só vim entender depois isso, depois de adulta, discutindo, refletindo sobre a questão racial. Então, quando eu falo da minha mãe de ter entrado para a escola sabendo ler e escrever, é porque isso, naquela década de 70, fazia muita diferença, porque esperava-se que nós, as crianças negras, soubéssemos menos, aprendêssemos menos a ler e escrever, fôssemos as mais indisciplinadas. E hoje, a professora Marília Carvalho, da USP, ela tem pesquisas que ela ainda mostra, ainda hoje, que no imaginário pedagógico olha-se para as crianças e pensa assim, os meninos negros são mais indisciplinados, sabem menos. Aí, as meninas negras sabem menos, as meninas brancas sabem mais do que os meninos brancos, tem gênero e raça. Quando a gente vai para as pesquisas sobre mercado de trabalho, o que dá? Dá a mesma coisa, em termos de diferença salarial, salário mais alto dos homens brancos, depois você tem mulheres negras, mulheres brancas, depois você vai ter homens negros e, por último, você vai ter mulher negra. Então, essa imbricação de raça, classe e gênero, ela nos acompanha. E eu acho que, quanto mais nós falamos sobre isso, mais nós podemos construir estratégias para superar essas situações. Então, eu sempre vou dizer que é muito importante falar e discutir sobre a questão racial, sobre as questões de gênero, sobre as questões da LGBTfobia, diferentemente do que tem se colocado por aí, que isso tudo é ideologia, etc., etc. Não, gente, isso é vida, isso faz parte da nossa vida, a escola faz parte da nossa vida. E nós, professoras e professores, principalmente, quando atuamos na educação básica, não podemos deixar que passem pelas nossas mãos vidas que vão ser marcadas por essa trajetória, que vão ser marcadas pela nossa presença, não é? Quando a gente pensa professora da educação básica, sobretudo, tem aquelas que nos marcaram, que marcam a nossa vida. No ensino superior, tem professores que marcam a nossa vida. Essas marcas, elas têm que ser positivas, elas têm que ser afirmativas, elas têm que ser, junto com uma socialização do conhecimento, têm que ser com uma socialização também do respeito ao outro e de se sentir respeitado sendo quem se é. Então, as estratégias que as famílias negras vão construindo para as suas crianças não sofrerem racismo e preconceito na escola são várias. A minha mãe construiu uma estratégia potente, o lugar do conhecimento. Tem mães negras que constroem estratégias em relação ao cuidado e à estética dos seus filhos e das suas filhas. Lá em casa, a mãe, Normélia, estão aí, ninguém ia desarrumado para a escola. E não é só um cuidado que as mães pobres e as mães, de um modo geral, têm com as crianças, mas as mães negras sabem que os seus filhos e filhas irem bem arrumados para a escola significa uma certa blindagem de situações de racismo que nós enfrentamos. Nós temos a questão do cabelo, de como se pinteia o cabelo, de como se envia uma criança negra para a escola o seu cabelo. E nós temos hoje, na formação de professores, que discutir isso, inclusive discutir a questão da estética e discutir como que nós temos que cuidar do cabelo das crianças negras, porque há situações que as professoras e os professores não querem tocar nesse cabelo, porque acham que o cabelo é duro. Quem é que já não passou por isso, negros e negras? Mas o que eu acho mais interessante, Bia, e acho que esse momento nos proporciona, é que a sociedade brasileira, com todos os trancos e barrancos que temos vivido nesse país, ela tem sido reeducada. a escola tem sido reeducada, a universidade tem sido reeducada, tem sido reeducada pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres negras, pelo movimento quilombola, pelo movimento da juventude negra, tem sido reeducada nessa relação com o outro e, principalmente, no que diz respeito à dimensão étnico-racial. E tem sido reeducada, inclusive, a compreender como que a superação do racismo, ela nos ajuda a construir uma sociedade e uma escola mais democrática para todos e todas, porque o racismo afeta a vida de todos e todas. Então, eu acho que essa sede de justiça, talvez, possa dizer assim, ela tem a ver com a minha família, tem a ver com o meu pai, João Jarbas, que minha irmã disse que eu pareço muito com ele, com o meu pai, que era um homem pouco escolarizado, que também tinha muita sede de justiça, se era um líder comunitário, todo lugar que meu pai chegava, ele queria organizar as coisas, ele liderava, e eu me lembro que eu aprendi isso com ele, cabeça erguida, pego para fora, barriga para fora, seja o que for, e vamos na luta. Lembro que ele colocava um chapéuzinho assim na cabeça, uns óculos escuros, e saía para fazer a luta. Era a água que faltava, e meu pai ia lá articular, era o ônibus que faltava, e meu pai ia articular. Então, eu acho que isso vem de uma, essa dignidade das famílias, das famílias pobres, de um modo geral, das famílias negras, em específico, a gente precisa saber trabalhar isso melhor no campo da educação e na escola, e trazer essa família sempre para perto da gente. E é essa família que está sendo bombardeada hoje de um monte de ideias falsas, de fake mesmo, fake news, em relação aos professores, o trabalho delas na educação básica, e os professores também, em relação à universidade, em relação ao mundo, em relação ao conhecimento crítico. Então, se eu posso dizer que essa trajetória que tem desenvolvido na educação, ela é uma trajetória que eu nunca estou sozinha. E isso eu sempre fui enfatizar. Se hoje eu sou quem eu sou, é porque eu nunca estive sozinha. E nunca me senti sozinha porque eu pertenço a um coletivo. Todas as vezes que a gente está em baixa, muito em baixa, e eu aprendi isso nas lutas antirracistas. As lutas antirracistas revigoraram a África e a africanidade para mim. Uma coisa que eu não conhecia. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas que África mítica é essa? Vocês ficam aí, essa coisa de continente africano. Mas, olha, entendam. Nós estamos falando aqui, as pessoas que estão aqui, talvez já saibam isso e nem precisavam ouvir tudo isso. A gente tem que falar isso para lá, para fora também, mas é bom falarmos entre nós. Mas essa África, que é essa África chamada de mitificada, a gente, nós, negros e negras, precisamos dela, e muito ainda. Precisamos dessa visão, desse continente, e, principalmente, olha o que, precisamos levar para a escola a visão de que esse continente é um continente de riqueza, de línguas. É um continente que foi explorado e ainda é explorado. Uma série de conhecimentos metalúrgicos, de metalurgia, e oriversaria, aspectos estéticos, agronomia, pecuária, tudo isso já era desenvolvido no continente africano quando a colonização e o tráfico se deu. Todo esse cabedal de conhecimento veio para as Américas e chegaram aqui no Brasil e foram explorados como mão de obra escrava. Nós, na educação básica e superior, temos a obrigação de trazer essa imagem real desse continente, do que ele era e do que ele é hoje, com todos os problemas que o continente africano tem. Mas, se tem uma coisa que a luta antirracista me ensinou, é revigorar dentro de mim um orgulho de uma ancestralidade negra africana. E isso é muito importante. Isso é muito importante para os nossos meninos, nossas meninas, para os nossos jovens. Se é importante para adultos, como eu, imagina para aqueles que estão chegando e aquelas que estão chegando. é revigorar de que a nossa ascendência, a nossa ascendência ancestral, ela é de altivez, ela não é de tráfico. Ser escravizado é muito diferente do que ser escravo, como eu aprendi quando estava na educação básica. Isso faz toda uma diferença. Então, isso faz parte dessa trajetória que eu venho construindo, que tentando articular a justiça, a democracia, o campo progressista, a educação, para que a gente possa ter outras gerações no Brasil que elas já peguem os livros didáticos e já encontrem essas leituras, para que elas entrem em sala de aula e sejam respeitadas, para que as próprias mães saibam que, quando entregar as suas crianças, vão cuidar dessas crianças e elas não virão chorando, falando, me chamaram de macaco, me chamaram de não sei o quê. Então, muitas das pessoas falam assim, não, professora Nilma, mas a gente não tem coisas boas para falar? Temos, gente. Temos muita coisa boa para falar. Porque tudo isso, hoje, a gente já consegue discutir, conversar com outras pessoas, de outros pertencimentos étnico-raciais, não somente entre negros e negras, que, há tempos atrás, a gente fazia isso que são só dentro da militância, não era mesmo? Hoje, a gente consegue expandir e tocar, e ter outras pessoas irmanadas dessas ideias. Mas, no momento de tantos retrocessos, de uma cultura do ódio, como a gente tem visto no nosso país, tudo isso que nos assombrou durante tanto tempo pode, e a gente corre o risco de voltar a nos assombrar com uma roupagem do século XXI. Por isso, é muito importante estar aqui nessa noite, nessa tarde, com vocês, falar sobre isso, porque eu acho que a trajetória nossa dessas mulheres que estamos aqui, que representamos muitas outras, é um rompimento com o lugar do racismo. Porque, há tempos atrás, nós não tínhamos mulheres negras na educação, nós não tínhamos professoras negras dentro das escolas. Há tempos atrás, o lugar do saber, do conhecimento, não era um lugar pensado para nós, as mulheres que estão aqui nessa bancada junto com a Bia, não era pensado para nós. E nós enrompemos. E aí você tem a força das mulheres negras. Nós enrompemos com os nossos corpos e nossas mentes insubmissas. E essa insubmissão não é uma insubmissão para gerar a balbúrdia, como querem alguns. É a submissão para nós construirmos uma outra escola, uma outra democracia em que as pessoas e a diversidade brasileira seja, de fato, visível, visibilizada e respeitada, principalmente no que diz respeito à diversidade étnico-racial. Então, acho que os nossos corpos falam muito. Esse é um momento histórico, Bia. Leninha, Andréia e todas as minhas colegas que aqui estão. Esse é um momento histórico que eu não me lembro de ter participado de uma mesa como essa. Não me lembro de um momento em que a gente pudesse estar mulheres negras de vários lugares da educação aqui, sentadas. Não me lembro. E, principalmente, que nós possamos estar no lugar de fala e falarmos das nossas experiências e fazemos a leitura que nós temos da sociedade brasileira, da educação brasileira e dizer que, muito diferente de sectarismo, como algumas pessoas querem dizer, você vai trabalhar a questão racial e ser sectário. Não. É gueto? Não. De forma alguma. Muito pelo contrário. Isso é que é verdadeira construção coletiva, sabendo que as nossas identidades são muitas e múltiplas, mas o fato de nós nos articularmos e nos unirmos significa que a gente pode construir estratégias, formas de convivência em que essas identidades fluam, sejam respeitadas, mas que a gente saiba construir estratégias coletivas para que todos e todas fiquem bem. Então, é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês e dizer que, quando eu me vejo hoje, mulher, professora, etc., é a mesma menina negra. que aprendeu a ler e escrever com a mãe e que cresceu, sabendo que não é fácil, mas que juntos a gente consegue. Obrigada. nós vamos agora entregar a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, assinada pelo presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, e pelo primeiro secretário Tadeu Martins Leite, e diz o seguinte, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Nilma Lino Gomes por sua pesquisa nas áreas da educação e diversidade étnico-racial, bem como pelo brilhante trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. Aplausos Nós vamos tirar dez fotos. São dez direitos, dez direitos, dez fotos. Aplausos 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 Nós fizemos aí uma homenagem singela também à deputada, à professora Nilma Lino. Me pediram também, Nilma, para lembrar que nós não tínhamos antes a primeira professora negra emérita da FAE. Então, é muita primeira, muita coisa que a gente vai se orgulhando de termos coletivamente. Eu perdi o argumento, perdi a voz aqui agora. Eu vou recuperar. Enquanto eu recupero, então, eu vou deixar um abraço para a mãe da Nilma, a senhora Maria da Glória, que está aqui conosco, e a Normélia, que é a irmã. Então, deixo aqui o nosso abraço. É muita gentileza. E a Assembleia Legislativa... Eu costumo dizer que a Assembleia tem dias que ela fica melhor, sabe? E hoje a Assembleia está melhor. Nós tornamos esse lugar um pouco melhor com esse momento que nós estamos compartilhando aqui. Nós vamos ouvir as considerações e a saudação da deputada Leninha. E continuaremos ouvindo a deputada Leninha, que também é professora. É uma trajetória, tem trajetórias muito bonitas, mas, dentre essas trajetórias, uma trajetória na educação também. Então, vamos ouvir a sua saudação e as suas considerações. E vamos continuar aqui nesse momento bacana que nós estamos fazendo. Obrigada, presidente Beatriz. Primeiro, é uma alegria mesmo de estar nessa mesa composta por mulheres, mulheres negras e as não negras, não é, gente? Nós estamos falando que Beatriz, para a gente, tem sido também como uma mestra, alguém que tem experiência, acúmulo e tem nos ajudado. Eu estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, compõe também a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, e aqui na educação eu sou suplente, mas quase não venho, porque, de fato, nós estamos nos dividindo nas várias trincheiras de luta aqui na Assembleia. E eu queria saudar a Nilma e, em nome dela, eu saúdo todas as companheiras e os companheiros que estão a mesa, que estão acompanhando também pelas redes sociais. A gente tem que se dividir aqui. Eu estou aqui entre... Eu preferi ficar para escutar a Nilma, infelizmente, eu não posso escutar as demais, mas é porque eu tenho uma outra reunião. Aqui na casa é assim, a gente tem que se dividir para as mulheres ocuparem quase todos os espaços para fazer o debate, enquanto mulheres, mulheres negras. E eu tenho uma outra reunião agora, que começou às 15h30, mas eu quis ficar. Primeiro porque a Nilma sempre foi uma referência, há muitos anos atrás. Eu lembro que eu li, um dos primeiros livros foi a pesquisa do mestrado da Nilma, quando a gente fazia movimentação em Montes Claros, lá no norte de Minas. A fala de Nilma, é lógico que ela remete a muitos períodos também na minha vida, que não é diferente para a mulher, mulher negra de periferia, das quebradas, pais analfabetos, dificuldade de ter acesso, inclusive, para estudar sem energia elétrica, a luz de lamparinha, além das noites. Enfim, me remete também a um momento de, não é de tristeza, mas de resistência e luta para chegar onde a gente chegou, como o Nilma disse, ocupar o parlamento, depois de uma trajetória marcada por todas essas questões colocadas. Então, primeiro, na escola, que, de fato, eu sempre digo isso, a gente ficava nos cantinhos, nunca era escolhido para representar a sala nem nada, nenhuma festa da escola, eu, particularmente, nunca participei de nenhuma festividade da minha escola, e, de fato, eu fico lembrando de como foi nossa infância, e depois também, por dez anos, professora. Foi também um período em que a gente vê, mesmo estando do outro lado, uma coisa é você estar como aluno no cantinho na sala de aula, outra coisa é como você assume a liderança da sala de aula, que, mesmo assim, tem aqueles que insistem em questionar a sua capacidade pedagógica, de conteúdo, o serviço pedagógico. Então, é lógico que a nossa vida foi marcada por toda essa desigualdade e a gente não precisa de nenhuma pesquisa para analisar o que a gente viveu. A gente mesmo é testemunho e a gente viveu tudo isso, que muitos dados, a pesquisa é importante, inclusive, para revelar e para afirmar, porque a academia tem esse papel, o conhecimento acadêmico, as pesquisas, elas ajudam a legitimar fatos e ocorrências da vida das pessoas. Mas, para nós, o povo negro, é a nossa vida, é a nossa história que a gente vem falar. Então, quando eu sempre falo aqui na presidência da Comissão de Direitos Humanos, eu digo que eu posso falar, enquanto mulher negra, de periferia, de quebrada, enquanto mulher que fez toda uma trajetória de muita dificuldade para enfrentar o racismo, o preconceito e a discriminação, que, além de ser isso tudo, é uma família pobre. Por isso que eu falo que eu sei muito bem de onde eu vim. Eu sempre digo que eu sei com quem eu devo lutar. Eu sempre digo que eu não tenho problema para reafirmar a minha identidade, minha alteridade enquanto mulher, que, legitimamente, chegou também a esse parlamento. Então, eu queria, de fato, agradecer. São muitas mulheres, muitas mulheres negras, muitas mulheres não negras, que também estão nessa luta conosco, e chegar na Assembleia, como primeiras mulheres negras, de 100 anos de parlamento, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, requer de todas nós muito esforço, esforço redobrado, porque, às vezes, nos querem chamar para discutir só a condição de mulher, a condição de mulher negra, mas não querem nos chamar para discutir desenvolvimento econômico, questão ambiental, cultural. Cultural até nos chama naquele viés de que nós, negros, também temos uma parte de cultura que a gente precisa também dar visibilidade. Mas eu não posso ficar, mas eu queria parabenizar, como Nilma sempre foi uma referência para mim, eu acompanhei desde... Foi um dos primeiros livros que eu li, e também tive contato com ela há muitos anos atrás, e eu venho acompanhando, assim como acompanho, também a trajetória de muitas lideranças negras, dos quilombos, principalmente, que, nos últimos 20 anos, trabalhei muito com os povos e comunidades tradicionais do norte de Minas e de Minas Gerais, e eu sei muita luta por terra, território, por água, por cultura, por educação, a luta do povo para ter uma escola também contextualizada nas questões dos quilombos. A gente vem discutindo, não é, Beatriz, as resoluções que a gente quer, que o povo negro também seja no processo de designação, seja valorizado, seja considerado. E aí a gente vem discutindo políticas também que possam fazer com que nós, povo negro, tenhamos, de fato, mais força e mais potência na política pública e ela, de fato, chega onde a gente mais precisa que onde o povo pobre está. Então, eu queria deixar meu abraço, minha saudação, não posso ficar, e a gente está aqui fazendo resistência, fazendo luta, deputadas negras e não negras, mas lutadoras por um outro Estado, por um outro país e por uma outra política pública. Um grande abraço e a gente segue junto na luta, todos e todas aqui, por um Estado mais democrático, com certeza, ou democrático, que a gente discuta a democracia racial, não só no parlamento, nos partidos, nos sindicatos e em todos os lugares, quando a gente ocupa, não para disputar, mas para colocar a nossa pauta como uma pauta importante daqueles e daquelas que também constroem política, daqueles e daquelas também que querem ser incluídos e devem ser incluídos nas pautas políticas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, deputada Leninha. Convidar para suas considerações também a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde a todas, a todos que acompanham. Cumprimento toda a mesa em nome da nossa eterna ministra Nilma Lino. Primeiro, parabenizar novamente a Beatriz. De fato, ela tem usado e explorado bem os espaços e os instrumentos da casa, construindo audiências públicas e também esses espaços de reconhecimento de pessoas, de entidades. Então, é extremamente importante também estar do seu lado, aprendendo com essas que já, inclusive, avançaram muito no uso e no hackeamento dessa casa, que é o que eu costumo dizer, que é extremamente importante para a gente. Mas, saudar esse momento, e aí segurar a emoção, de falar não só da homenagem para a Nilma, e do que representa a nossa eterna ministra, que, para mim, foi muito importante também ter chegado na universidade aos 30 anos, de ter sido aluna do ProUni, de ter sido cotista, porque essa história das mulheres sem exceção não é algo que a gente precisa naturalizar. É a única que tem curso superior na família, em três gerações, é a única que tem carteira, é a única que chegou no parlamento. É esse lugar da exceção, esse lugar dói muito. Dói muito porque tem uma solidão que a gente sempre denuncia e que, hoje, é extremamente importante que as cotas proporcionam isso. Não é para a pobre entrar na universidade, é para que os negros estejam na universidade, levando seus saberes, e que isso seja ponto de pauta política, que isso não seja mais uma denúncia isolada, como um fato isolado, muito pelo contrário. O que a gente está dizendo é que toda a nossa trajetória de vida constituiu essa sociedade brasileira e precisamos ser considerados e reconhecidos como tal. E aí dizer dessas mulheres que estão aqui, que passaram na minha vida, Denise e Bia, porque eu sou educadora infantil em Ribeirão das Neves, e foi pela educação infantil que eu saí do trabalho como empregada doméstica. Então, isso também me tirou desse lugar da precarização do trabalho, onde eu pude estudar e aí toda uma outra trajetória de vida que permite hoje à minha família poder comer. Eu não estou falando de muita coisa assim. Estar hoje como deputada estadual é separar uma família que antes não tinha acesso à comida e hoje tem. E política pública, que fica parecendo um favor, é discutir isso. Temos desigualdades no Brasil, que é sustentada pelo racismo. Esse espaço de educação, onde a gente ainda é colocado como o invisível, a sala de aula, as mulheres invisíveis. Eu, historicamente, na minha vida, tive uma boa relação com a educação, sempre tirei boas notas, e é isso. Ser cotista na universidade nunca permitiu que eu tirasse menos de 90. e eu fiz o curso de direito. Então, discutir tudo isso como uma pauta política, econômica, financeira, tributária, é isso que nós nos propomos a fazer quando chegamos aqui. Eu, Leninha, e tem a Ana Paula também, que hoje é uma mulher que está de licença maternidade e na casa nem se previa licença maternidade. Nós estamos falando o quanto a gente ainda precisa avançar no mês de novembro, falando da questão racial, mas também falando desse papel da mulher ocupando espaço de decisão, porque agora é isso, Nilma. Você é uma referência para nós, é uma referência para outras mulheres, é uma referência dentro da UFMG, e, principalmente, dizer para as outras mulheres que hoje estão acompanhando para a gente e que encontram a gente na rua e falam assim, obrigada por ter ganhado as eleições, obrigada por ser um ponto negro dentro da Assembleia Legislativa no meio de 1977, obrigada porque é uma luta que não é sozinha, não é uma conquista da Andréia, não é uma conquista da Leninha, é uma conquista das mulheres negras que, historicamente, já vêm fazendo a diferença e que estavam invisibilizadas, e, por isso, é tão importante as que nos antecederam. Obrigada. Obrigada, Bia. E obrigada às mulheres que estão aqui, principalmente as da região metropolitana, que eu sei o quanto que é enfrentar a educação na capital e a educação que está na região metropolitana e nas periferias, onde até a água para chegar é mais difícil. Então, a gente sabe o que é ser professor e educadora nesse espaço. Obrigada, mulheres. Obrigada. Obrigada. Mas a ministra Nilma está sendo reconhecida pela gabinetona, com esse singelo girassol, mas eles representam muito a presença da Mariela como esse sujeito ancestral que abre caminhos para outras mulheres. Eu vou pedir licença, eu também tenho outro compromisso agora, principalmente, vou estar viajando ainda, mas eu, inclusive, você deu lugar, porque eu acho importante mais se as mulheres que estão aqui ainda no fundo, ocupe esse lugar e coloque aqui como rainha. Obrigada, deputada Andréia, deputada Leninha, que esteve conosco. Eu explico sempre isso, a gente tem múltiplas tarefas, de fato, a gente tem que se dividir aqui, sabe, gente? Porque eu costumo dizer de uma forma gentil o que é orar e vigiar, sabe? Ou, então, o combate que a gente precisa fazer em várias frentes. Então, a gente vai se dividindo. Eu quero, então, passar agora as considerações da nossa professora da educação básica. Eu sei quanto tempo ela tem de magistério, porque nós trabalhamos juntas, repomos greves juntas. Aquela greve ficava duas professoras o mês de julho inteiro na escola. A gente fazia o campeonato de futebol entre as nossas duas turmas, porque eram as únicas que estavam lá repondo a greve. Então, por isso que eu sei o tempo de magistério que ela tem, porque a gente tem uma trajetória juntas na rede municipal de Betim. Hoje, como professora, ocupa, talvez, uma das funções mais difíceis do movimento sindical. Eu estive na coordenação do Sindyute por três gestões, duas gestões enfrentando governos do PSDB e a última gestão durante a gestão do Partido dos Trabalhadores aqui no governo do Estado. E é o maior sindicato de Minas Gerais e um dos maiores do país e, portanto, da América Latina. e ser dirigente sindical nessa conjuntura, eu acho que a minha década na coordenação foi um passeio. Eu olho para agora e vejo meus três mandatos, que eu chorava, xingava, era um passeio, era um passeio diante do que está colocado aí. E esse ano de 2019 tem sido desafiador. Então, eu compor esse grupo essa mesa, com homenagem especial à nossa professora Nilma, nós buscamos construir uma mesa que pudesse ter essa força das mulheres professoras negras com esse reconhecimento. Então, nosso sindicato é um sindicato que ainda transita entre número de coordenadores e presidentes, homens e coordenadoras e presidentas mulheres. A gente ainda está nessa disputa, sabe? De ocupação desses espaços. Então, eu quero passar com muita alegria e com muita honra para as considerações da professora Denise de Paula Romano. companheira, me ajuda que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Não precisa dizer que a gente está bastante emocionada de estar aqui nesse lugar hoje com essa mesa maravilhosa. Eu queria cumprimentar a Nilma, dizer que é uma honra estar aqui junto com você, agradecer a Bia, a presidenta da comissão, por nos colocar nesse lugar de fala aqui na Assembleia e eu fiquei pensando hoje sobre o que eu ia dizer da minha trajetória como professora. E eu me lembrei que primeiro eu devia dizer da minha avó que era uma lavadeira, mãe solteira e que foi a primeira mulher negra que eu conheci na vida. Então, eu queria honrar a minha avó hoje. O nome dela era Laurinda e ela era uma lutadora. Imagina uma mulher negra lavadeira sendo mãe solteira há 90 anos atrás, o que isso significava. eu queria render essa homenagem à minha avó. E, depois da minha avó, eu tive a minha tia, a minha tia Flossy, Flossy de Jesus, que o nome não existia, não tem outra, ninguém diz, ninguém conhece outra, ela já se foi também. E foi por ela que eu me tornei professora, porque, quando eu era adolescente, ela me disse que moça pobre tinha que fazer curso normal, porque a gente teria melhores condições de ter acesso ao emprego, ainda depois de concluir o ensino médio. Então, em uma época da minha vida, eu pensei no que ela me disse e eu decidi que eu faria um curso normal e me tornaria uma professora das séries iniciais do ensino fundamental. Estudei toda a minha vida na escola pública, fiz o meu curso da graduação em pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais, já trabalhava na rede municipal de Betim nessa época, porque me formei, passei no concurso no mesmo ano, e aí as nossas vidas e as nossas histórias começam a se cruzar. E eu estou muito feliz de estar com a Marlene aqui do meu lado, porque ela não foi a primeira Bento que eu conheci, mas a irmã dela, a Elisabeth Bento, a Elisabeth Bento, Maria Elisabeth Bento, Xavier Viana, ela foi a primeira diretora negra e a primeira mulher de referência negra que eu vi na rede municipal de Betim. E, quando eu cheguei na escola, era uma escola de ensino fundamental dos anos finais, e eu cheguei na hora da entrada, na hora do recreio, não me lembro bem, acho que foi na hora do recreio, para poder apresentar meu encaminhamento para a escola. Ela olhou para a minha cara e falou assim, por que você está fora da sala? Eu olhei, mas eu não sou aluna da escola. Eu vim para trabalhar, ela olhou para a minha cara e falou, meu Deus, mais uma aluna para mim, falou assim. Mas foi a primeira referência profissional que eu tive na minha trajetória lá na rede municipal de Betim. E, depois, eu conheci a Marlene no movimento sindical, nas lutas, já faz mais de 20 anos, não é, Marlene? Porque a gente se conhece. É, porque, assim, eu entrei para o movimento sindical no primeiro ano de trabalho na rede municipal, então, já fazem mais de 20 anos que eu conheço a Marlene e que a gente tem trajetórias e lutas, então, estou muito feliz de estar aqui ao lado dela e ao lado de todas as outras companheiras que estão aqui. E aí, eu acho que a gente precisa ocupar, sim, esse lugar, estar aqui em todos os lugares, contando das nossas vidas e das nossas trajetórias, porque o racismo existe e existe muito fortemente na nossa vida, na composição histórica da sociedade brasileira e que discute-se muito pouco a respeito disso. Estou lendo um livro que me faz chorar todos os dias à noite quando eu termino de ler um capítulo, que é uma trilogia do Laurentino Gomes que fala sobre a escravidão e eu ainda estou no terceiro ou quarto capítulo, porque é muito duro ler esse livro, sabe? E o primeiro capítulo diz sobre o comportamento, a modificação do comportamento dos tubarões no oceano Atlântico, nos 350 anos do tráfico negreiro e fez uma conta do número de negros que foram capturados e obrigados a irem para o navio. 16 cadáveres por dia eram arremessados no oceano e os tubarões passaram a seguir os navios negreiros. E aí o livro, não terminei ainda, recomendo, comprem, que é muito bom, interessante, nós temos que ler e discutem, que nós não conversamos sobre o que o racismo e o tráfico negreiro significou para a formação da nossa sociedade, mas eu acho que isso daria uma outra mesa de debate para dizer, mas eu quis dividir isso com vocês. E eu queria encerrar a minha fala, porque tem mais companheiras que também precisam se posicionar aqui hoje, agradecendo a comissão, a todos do Sindicute que estão aqui, a todos e todas que estão, que dedicaram o dia para vir aqui assistir a nossa homenagem à professora Nilma e dizer da honra e do compromisso que, mesmo que eu tenho por estar respondendo pela coordenação geral do sindicato, juntamente com a direção estadual, parte dela está aqui presente, e gostaria, então, de finalizar a minha fala agradecendo uma pessoa que está aqui agora que eu não conhecia, que eu não conheço, mas que ela é uma aluna que eu não conheço o nome dela é Eduarda Amorim, fica de pé, Eduarda, ela é aluna da Escola Estadual Melo Viana aqui de Belo Horizonte e é a primeira vez que ela vem à Assembleia Legislativa, então, que bom que você veio hoje para nos ajudar a celebrar esse dia de homenagem à nossa querida professora Nilma Lino Gomes, que foi ministra da Igualdade Racial e continua levantando a nossa bandeira em defesa do nosso povo, da igualdade e contra o racismo. Obrigada. Obrigada, Denise. Denise vai receber agora assinado, eu gosto de falar isso, assinado pelo presidente da casa, pelo presidente da casa, Agostinho Patruzzi, o primeiro secretário, deputado Tadeu Leite, homenagem aprovada por esta comissão, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Denise de Paula Romano pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Obrigada. E, continuando, então, nós vamos ouvir agora a nossa querida professora que veio lá do Vale, do Rio Doce, está aqui conosco com uma trajetória muito bacana. Nós vamos ouvir a professora Gilza Maria dos Santos. Obrigada. Uma boa tarde a todos e a todas. E eu peço licença aos mais velhos, aos mais novos, e dizer, falar depois, ou estar numa mesa com mulheres como essas é seguir numa trilha, numa vibração de energia positiva, de ancestralidade, de força, de inspiração. Então, por isso, eu te agradeço imensamente, Beatriz. eu sou extremamente emotiva, a mesa já estava me derrubando aqui. E o primeiro contato que eu vejo que a gente tem é do que nós chamamos dororidade. nós nos reconhecemos na dor, nós nos familiarizamos na dor, nas nossas lutas, e eu fico tão feliz, tão orgulhosa de estar aqui nessa mesa com o Nilma, que, a primeira vez que eu entrei para o movimento negro, me apresentaram o livro que você citou e disse você tem que ler esse livro. Eu ainda não era professora, era educadora popular, vem de uma trajetória de militância na igreja mesmo, pastoral da juventude, pastoral afro e outros movimentos que a cidade carecia. A gente estava lá dando uma força, cantando, animando. Aí me disseram que eu tinha que ler esse livro. Eu costumo dizer que essa profissão me escolheu e eu sou honrada por ela ter me escolhido. Portar a voz diante de pessoas que estão no processo de formação é uma responsabilidade imensa que eu trato com muito carinho por entender que esse lugar por onde eu passei e vivenciei todas essas dores que já foram trazidas à mesa aqui do não lugar. Não era o meu lugar ou era o lugar do meu isolamento ou era o lugar da falta de oportunidade ou era o lugar da ausência do carinho. E aí, hoje, eu fui ficando mais velha, fui ficando mole, mas eu era para frente. Eu era briguenta desde casa. Eu sou caçula de quatro filhos e três homens. Então, eu não conhecia o feminismo, mas aí começou a minha luta, porque eles tinham tudo e eu queria também. Então, já comecei a brigar lá em casa por esse lugar do direito. Mas também lá em casa, como você fez referência, e eu saúdo a Dona Maria da Glória, que me traz o coração à minha avó, minhas avós, minha mãe. Eu sou de uma família matriarcal, uma família onde as mulheres sempre foram as lideranças, mulheres negras, fortes, que nunca pensaram só na gente lá de casa, que sempre pensaram na comunidade. Eu sou da periferia da cidade, de um bairro chamado Carapina, onde a violência, alguns anos atrás, era a porta de... O cartão de visita do nosso bairro equivalia a uma favela nas grandes cidades. E lá, minha mãe guerreira, criando os quatro filhos, fez com que a gente escolhesse um caminho que não fosse esse caminho ofertado tão facilmente para a gente, que é o de morte, que é o de drogadição, que é o de aprisionamento. Então, minha mãe também foi a minha educadora. Aos quatro anos de idade, entrei no pré-primário e já sabia escrever meu nome, o nome da minha mãe inteiro, o nome dos meus irmãos, do meu pai, meu endereço. e então eu fui colocada como monitora da sala, porque eu já sabia isso. E isso me fez ficar muito orgulhosa uma professora não negra que valorizou esse primeiro lugar. de ir lá para cá, eu sempre fui provocada a esse lugar de enfrentamento, de educação popular, de convivência com a criminalidade e da tentativa de vencer isso. mas uma coisa que, ao longo da minha vida, especialmente na adolescência, eu não percebi era a solidão que a mulher negra sentia. E o que isso tem a ver com a educação? Passa lá naquele lugar que você disse das meninas negras serem as preteridas. No dia da quadrilha, o meu coleguinha de primário não quis dançar porque era comigo. Então, assim, tinha todo esse lugar do isolamento e da solidão. E eu fui entender somente depois, mas que também era na adolescência a amiga dos meninos que fazia a ponte para os meninos, todo mundo, para namorar. E eu era legal. Então, não era aquela que namorava, era legal que fazia a ponte porque conversava, era muito despachada. E, quando eu entendi isso, entendi que é porque a gente também precisava buscar algo dentro da gente que superasse, que fizesse, transformasse isso. Enquanto mulher negra, eu fui conhecer meus cabelos já adulta. Então, a raiz do meu cabelo, desde nova, muito ali, sempre alisado, naquele medo do preconceito. Minha mãe, a gente era chamada no bairro os pretos lustrosos porque estava lá com a perna sempre lisinha e muito perfumada. Eu amo perfume hoje, acho que por causa disso, e o cabelo muito bem preso, muito bem arrumado, para que a gente sofresse menos o impacto do racismo e do preconceito. Mas, nisso, minha mãe trabalhava fora, tinha jornada tripla, e ela precisava fazer esse processo de desconstrução da raiz do meu cabelo. Então, para ela, foi um auxílio durante um tempo. Mas, quando eu reconheci que esse lugar não era o meu lugar de identificação, eu juntei com outras colegas e a gente começou um movimento popular na cidade chamado Coletivo Encrespa, Encrespa, inspirado no Encrespa Geral. E nós fomos e fizemos um movimento que sacudiu o Valadares, que, para a gente, foi uma resposta extremamente positiva. No dia 25, dia significativo, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latina, Americana e Caribenha, esse dia foi um dia escolhido por nós para ser o dia referência do nosso coletivo. Então, nós fizemos um movimento para que a cidade, pensando no mínimo de pessoas, já seria bom, mas a cidade dê uma resposta super positiva. Então, dali, eu ainda não educadora, já fui para dentro das escolas com o trabalho de uma educação popular, ainda não era professora de formação, mas já dentro das escolas, com a educação popular a partir do cabelo crespo, da discussão do assumir o cabelo, da nossa identidade, de não cair na malha do comercial hoje, mercadológica, da ditadura do cabelo cacheado, de não sair de um extremo para outro, mas se entender dentro dessa lógica de quem eu sou e como é que eu venço todos esses desafios. e disso que foi dito aqui que a gente não está sozinha. Então, desse lugar que eu venho, a gente é uma cidade muito fechada, coronelista, padronizada, então, nos primeiros anos foi difícil, mas a gente vem de 2014 para cá fazendo esse trabalho e que só me enche de orgulho e me trouxe para cá. Mas, recentemente, três anos aproximados, eu fiz parte dos movimentos que o sindicato chamou naquela leva de voa lá para ajudar na animação e, de repente, foi até o meu primeiro contato com a Beatriz, nós lá no Ato, em Brasília, dia 28, incendiando Brasília. Ela disse, alguém canta aí? Eu falei assim, eu canto, não é? E Patrícia, que está na outra ponta, disse, você disse que canta, você canta mesmo? Então, sobe aí. eu fui para lá, me senti honrada de estar naquele espaço e, de lá para cá, foram só encontros positivos. A gente formou, dentro de Valadares, dentro do Sindicato, o coletivo de negritude, diversidade e gênero. A gente tem discutido e feito trabalho com os educadores e quem vem no final da formação para já dinamizar isso dentro das escolas, para levar luz para as escolas dessa discussão, para que não repita os mesmos erros. Então, eu estou extremamente honrada, muitíssimo obrigada por me colocar diante dessas mulheres que me iluminam. Muito obrigada. O agradecimento é nosso. É a Assembleia Legislativa que te diz muito obrigada. Então, eu vou entregar para a Gilza a homenagem assinada pelo presidente. Agostinho, acho que o presidente nunca assinou tantas homenagens como em 2019. Pelo menos, não tantas vezes para professoras, não é? Acho que é isso. E para mulheres. Mas, o texto diz, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, eu tenho que também dizer isso sempre, a pedido, é importante também, da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Gilza Maria dos Santos pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino Palácio da Inconfidência, chique, não é? Em Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. Aplausos 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 Continuando com as nossas professoras, nós vamos ouvir a professora. Vamos continuar nos vales? Então, do Vale do Rio Doce, a gente vai para o Vale do Aço. A professora, ela, para a gente, é Lili, tá, gente? Mas, isso aqui, institucionalmente, é Elisângela Parecida Santos, de uma trajetória fantástica como professora. E eu vou, logo, então, lhe passar a palavra. É uma honra tê-la aqui na Comissão de Educação. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Motivo de muita emoção estar nessa casa que, antes, nós ficávamos lá fora, não era nossa. Agora, a gente pode dizer que a casa é nossa, que a deputada Beatriz Serqueira é nossa. Então, é um prazer estarmos aqui. A emoção bate, as palavras meio que embaralham, mas vou tentar dar o recado, dialogar. Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Ah, mas é falar da sua trajetória. Então, beleza, vamos pensar. No dia 15 de julho de 1979, nasceu Elisângela Aparecida Santos, filha de Jonas Rodrigues dos Santos e Maria das Graças Rodrigues. Oitavo filho, nasceu uma menina, não tinha, eram sete homens, nasceu Elisângela. Periferia de Aguaraçu não tinha, tinha morro, ninguém falava em periferia. Elisângela morava no morro, ninguém esperava muito dela, nem ela mesma esperava. Não sei o quê, negra, aí falava gordinha, porque achava, fala gordinha, ameniza. cabelo crespo, cabelo crespo, a menina foi crescendo, sem ser vista pelas pessoas, uma invisibilidade total. Na coroação, nunca levava o manto de Nossa Senhora, nunca levava o coração, o véu, a palma. na escola, ficava lá no fundinho, aos nove anos, eu tinha dificuldade para ler, e eu fico assim, pensando, nós, outras, tinham facilidade para ler. aos nove anos, eu fui ler na hora da novena, mas foi tão horrível, foi tão triste saber que eu travava na hora de ler, e aquilo doía tanto, e as pessoas comentavam, mas elas não imaginavam o que é que eu estava ouvindo, que era invisível mesmo, não deve estar ouvindo. Elisângela foi crescendo, os rapazinhos não olhavam, ela era gorda, era negra, ninguém olhava para Elisângela, e Elisângela começou a pensar, não vou ter que estudar, é pela educação que eu vou ter que me sobressair, mas eu esqueci de um fato, com sete anos de idade, Elisângela foi tirada do lar dela, Elisângela foi a neta escolhida para ir morar com essa avó, Elisângela chorava todas as noites, porque ela achava que ela tinha sido desamparada pela mãe, aos nove anos, o pai de Elisângela morre, a Elisângela tinha nove anos, o pai dela faleceu, com menos de 40 anos, o mundo desabou, sozinha, invisível, é educação, vou para a educação, eu tenho que estudar, mas eu tinha muita dificuldade, Elisângela, eu, muita dificuldade para poder estudar, comecei a trabalhar na casa de família com 16 anos, para poder ganhar meio salário mínimo, para poder, era o valor que eu pagava para o transporte para fazer o ensino médio, aí começaram aqueles sonhos de conhecer pessoas novas, tinha um sonho latente ali que nasceu no dia 15 de julho, não tinha conseguido ainda se concretizar, terminei o ensino médio, fui trabalhar em uma casa de família, e nessa casa de família eu dormia no quartinho da empregada, me incomodava muito, e eu ainda não tinha, eu não fiz o normal médio, fui fazer, trabalhando nessa casa de família, eu fui fazer o normal superior, e me encantou muito a educação, e começou aquele auge, agora é aqui, agora é aqui, e me dava aquela vontade de fazer diferente, de ajudar pessoas que tivessem a história parecida com a minha, ou não deixar que algumas pessoas fossem visíveis até onde eu fui, comecei a trabalhar na prefeitura de Patinga, eu escolhi uma periferia, uma escola da periferia, com crianças, com a mesma realidade de que eu vim, e eu falei, não, essa é a escola, e eu já havia sonhado que eu queria trabalhar na escola nova, e essa escola é no Nova Esperança, escola Teresinha Nívia, e lá eu consigo, com toda a invisibilidade que as pessoas tentam fazer com o que nós sintamos, mas de realizar o meu trabalho, de permitir que outras crianças não passem pelo que eu passei, de criar crianças fortes, permitir que essas crianças sejam fortes, que assumam o cabelo, que assumam a cor da pele, que a gente possa perceber que existe o racismo, mas blindar nossos corpos, nossas mentes contra isso, e eu descobri, mesmo na invisibilidade, quando eu tentava me encontrar, eu fui a psiquiatra, a psicólogo, e eu descobri que o encontro se dá quando a gente está no coletivo, e esse coletivo, em 2011, já professora, meu irmão tinha acabado de falecer, e eu fui na prefeitura apresentar o meu, na declaração de óbito, levar aquela certidão de óbito, na prefeitura, e vi um movimento na porta da prefeitura, e falei assim, esse negócio está bom, aqui tem muita gente, cheguei lá, já conhecia o Sindhúti, já tinha participado de algumas atividades, falei, não, é esse lugar que eu vou ficar, e eu precisava de aconchego, de carinho, de colo, e naquele movimento ali, eu me encontrei e fiquei 60 dias na porta da prefeitura de Patinga, dormindo no acampamento, e me encontrei, e ali nascia a sindicalista Lili, a sindicalista Lili, a professora Lili já existia, com toda aquela luta pessoal, a luta para reconhecimento daqueles alunos, naquela comunidade carente, agora nascia uma Lili que foi se preparando no movimento sindical, até mesmo para reconhecer essas mazelas da sociedade, porque, às vezes, a gente tenta não ver que elas estão presentes na vida da gente, mas é importante que a gente descubra e que a gente faça o combate devido. Essa Elisângela formou em Direito em 2009, fazendo a segunda graduação, formou em Direito, e, às vezes, algumas pessoas me perguntam, você não vai fazer OAB, não? Quanto que você vai advogar? Eu já tenho uma profissão, eu sou professora. por que vocês são preocupados quando eu vou advogar? Eu sou professora, eu tenho uma profissão, e isso me orgulha muito em ser professora, orgulha muito a minha família, sou a primeira professora, hoje, graças a Deus, não a única professora da minha família, porque, antes, ficava isolada, era só eu, tem mais uma, eu espero que apareçam mais, que nós consigamos formar no seio da nossa família mais professoras, mais as outras profissões que eles escolherem ser. E, hoje, estar aqui com esse cabelo aneladinho foi uma construção e que eu agradeço ao Sindyute também, na pessoa da Beatriz, da Denise e da pessoa que eu chamo de madrinha, que é a Feliciana, que está sempre conosco, nos ajudando, contribuindo para a nossa formação. A minha palavra é gratidão, gratidão aos meus ancestrais, gratidão a toda a família, aquela mulher guerreira, Maria das Graças, que é minha mãe, que nunca deixou faltar comida nas nossas mesas. Às vezes, era pouco, não dava para sustentar, não, mas nunca deixou faltar. Só faltou um detalhe para a questão. Como eu me sentia muito invisível, eu tentei me tornar visível. Eu fiz bariátrica para poder emagrecer, mas aquilo ali não era que iria fazer ser vista pelos outros. E, no fundo, eu fui descobrir que eu precisava ser vista por mim mesma. aí, quando a gente descobre, passa a ser diferente. Gente, gratidão, as palavras meio que embaralham, a história da gente, ela não é linear, não é? O contar a história não é linear, porque são emoções misturadas com a razão, e eu, de coração, agradecer a todas as mulheres que aqui estão, e dizer que é um prazer e dizer que vocês são muito importantes na trajetória de nós, mulheres, das mulheres que estão nas escolas, é muito importante. Bia, gratidão por nos fazer sentir em casa, gratidão por estar nesse espaço que antes não era nosso. Obrigada. Então, assinado pelo presidente da casa, deputado Agostinho Patruzzi, o primeiro secretário, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Elisângela Aparecida Santos Lili pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino, Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. Aplausos tem que compartilhar a foto com o irmão. Isso aqui é o presidente da vida. Vou entregar para cada um de vocês. Não é? Bem, nós queremos registrar e agradecer a presença do mandato da deputada federal Margarida Salomão. Muito obrigada. Ana Luísa está aqui conosco. Deputado, mandato também do deputado federal Rogério Correia, que está aqui conosco. Também da Lucimar, que é coordenadora da FETRAF, secretária de Mulheres da CUT Minas. A Andréia e a Andressa, da direção do Sindibel, e a Andréia também da direção da CUT Minas. O Jairo, que é o nosso secretário-geral da CUT Minas. O André Xavier, que é da direção executiva da CUT Minas. O Guima, que é presidente do PT. Eu te coloquei presidente da CUT? Jesus! Eu já não tenho problemas suficientes, Andréia. Eu estou causando mais. Desculpa, Andréia, mas, no caso, o meu candidato à presidência da CUT Minas é o Jairo. Está bem? Você me desculpa. Eu te adoro, Andréia, mas o Jairo está em melhores condições políticas de nos guiar nesse momento difícil da luta. E eu estou em campanha pelo Jairo. Já assumi esse compromisso de luta. Você me perdoe? Eu estava achando na deixa para dizer isso, gente. Mas o Andréia Xavier, da executiva do PT Minas Gerais, presidente aqui conosco, o Guima, presidente do PT BH, antes que eu te coloque na disputa da CUT Minas. Não precise, já temos nós lá fazendo os nossos debates e construindo as nossas discussões do Congresso da CUT Minas, que será neste próximo final de semana. Dando sequência à escuta das nossas professoras, nós vamos ouvir a professora que hoje... Você continua diretora, não é? Está como diretora na Santa Luzia. Santa Luzia. Vocês viram a nominata que não está completa, não é? Então, tem que sair perguntando. A Érica, que é professora da Educação Básica da Rede Estadual e, neste momento, também gestora, como diretora da escola em Santa Luzia. É uma honra tê-la conosco aqui na Comissão de Educação. Com você a palavra. Boa tarde a todos e todas. É claro que, quando a gente recebe um convite dessa magnitude, a gente tenta construir um discurso de forma linear, a gente entra em contato com as colegas, com as companheiras de luta, a gente chora junto pelo telefone, porque a gente vai percebendo que as nossas histórias de fato se cruzam. E, antes de começar a dizer propriamente um pouco da minha história, da minha trajetória, que nós estamos construindo de forma coletiva, ela é individual, mas também ela é coletiva, e eu quero fazer um agradecimento por existir para a minha mãe, que está ali sentadinha, que é uma professora aposentada, professora do primeiro ao quinto ano. E, em memória, essa congratulação, ela vai também para a minha avó, que foi uma cantineira de escola lá em Montes Claros, dona Margarida Alves. Então, a minha vinculação com a educação, ela é desde o ventre. Ela vem de muito antes, eu acho que antes de mamãe pegar o teste de positivo, porque a gente vai se formando para nós que compreendemos que esse plano aqui, ele não é único, e aí eu saldo minha macota Marisa Nizinga, toda licença por dizer, por falar, por ter esse espaço, e como que as mulheres, todas as nossas histórias aqui, de uma maneira muito significativa, dialogam com essas mulheres, que são nossas mães, mães paridas, de fato, e as mães que nós vamos encontrando ao longo do nosso percurso. Vovó, como... era uma mulher que cantava na igreja, então, esse lugar eclesiástico também me formou, então, minha avó cantava na igreja, e eu sempre gostei muito de ouvir as histórias. Minha avó é uma mulher negra, única filha, de Montes Claros, com cinco filhos lá em Santos, fica viúva, com trinta e poucos anos, e aí volta para Montes Claros. E toda aquela luta pela sobrevivência, e, quando ela volta de Montes Claros, quando ela volta de Santos para Montes Claros, com minha tia, que a minha prima está ali, que é a Cacá, que hoje é aniversário dela, e a minha tia Socorro tinha trinta e poucos dias, quando a minha avó ficou viúva, e, chegando em Montes Claros, o pessoal falou lá, dê essas crianças para alguém cuidar, dê essas crianças para alguém cuidar, já que a senhora não vai ter condições. E minha avó disse, filho não é cachorro, cachorro e gato a gente dá, a gente doa, mas, filho, a gente vai criar na luta. E assim foi, desde então. Lavando roupa, trabalhando na escola. E eu sempre gostei muito de ouvir essas histórias, mas também a gente começa, desde muito pequena, a ouvir as histórias de violência em relação às nossas mulheres negras, a nós, mulheres negras. Então, meu avô, o Fulião de Reis, por inúmeras vezes, chegava em casa com marcas de batom. A minha avó, claro que tentava fazer toda uma... Para isso soar de forma mais leve, e menos doída, e menos sofrida para ela, mas também era o espaço que ela tinha da fala. E, para não nos traumatizar, ela dizia um pouco dessas chegadas, da presença do álcool, da presença da violência. E aí vem todo mundo de Montes Claros aqui para Belo Horizonte, que era a cidade para melhorar de vida, que era a cidade para sobreviver e para romper com essa lógica da miséria e da pauperização e da falta. E minha mãe vem para cá e estuda, faz normal superior, magistério, e vai viver aqui na região do bairro Aparecida, que ali é o aglomerado. Tem uma escola ali chamada Princesa Isabel, que é onde a gente conhece como... Agora vai me faltar o nome do aglomerado propriamente dito, Sumaré. E minha mãe começa o trabalho dela como professora ali. E sendo a referência da família no sustento, para pagar a água, para pagar a luz, para pagar o aluguel. E mamãe conhece meu pai e vai lá para Santa Luzia, lá para o Palmital. Quem conhece Santa Luzia, o bairro Palmital, sabe bem toda a luta que nós ali naquele território travamos até para buscar água. Só que eu já nasci em 87. Então, essa luta, quando eu começo a ter esse entendimento, muitas já vieram antes de mim. Então, a busca por água na bica, a mamãe organizando ali as escolas, de alguma maneira, para ofertar uma educação pública de qualidade. E é nesse ambiente escolar que eu cresci. Então, a escola, para mim, ela sempre foi um território direto. E a igreja católica também, também foi um espaço de formação, porque ali na igreja, e aí eu vou fazer menção à minha amiga e comadre, Márcia Hermógenes, lá em Santa Luzia, o acesso à universidade, a disputa pela água, pela sobrevivência, já era um desafio. Então, no final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí, é claro, a gente não pode, eu não vou me furtar de dizer disso, das inúmeras políticas públicas oriundas do nosso então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, lá nos anos 2000, aquela juventude toda, naquela efervescência de ocupar esses territórios, de ocupar esses espaços, nós formamos um cursinho popular. E aí, então, eu, com meus 16, 17 anos, eu era estudante do cursinho popular e passo na universidade com bolsa, com 17 anos, e me torno professora nesse cursinho popular. E, dali daquele cursinho popular, saíram muitas, mas muitas joias que nós temos hoje. E aí, é claro, que quando a gente vai fazer esse discurso do individual, do mérito pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque, na verdade, o nosso avanço a nossa... ocupar outros espaços, ele só foi possível por causa de uma construção coletiva que chegou nos espaços de poder. E, quando essa construção coletiva chega nos espaços de poder e implementa a primeira turma do ProUni, lá em 2005, e está fazendo exatamente 10 anos que eu me formei. Então, é a primeira turma do ProUni, em 2005. E todo aquele debate, toda aquela discussão de como nós iríamos diminuir o índice da universidade, de como nós não daríamos conta de termos excelência enquanto alunos, cotistas, negros, pobres. E, hoje, eu tenho muito orgulho dessa trajetória que eu construí junto com os meus pares. então, hoje, eu estou diretora da Escola Estadual Presidente Tamar Franco, sou uma professora efetiva, e aí, eu sempre, nos debates, na escola, sempre disse para os meus pares, para os meus colegas, as nossas nomeações, elas são frutos de muitas lutas, de muitas pessoas que se dispuseram a ficar acorrentadas lá no pirulito da Praça Sete, de muita água que a minha mãe tomou, de muito jato de água que a minha mãe tomou, de muitas vezes que nós ouvíamos que as professoras eram mal casadas, uma categoria composta majoritariamente por mulheres. Os problemas dessas mulheres não são salários, o problema dessas mulheres é que elas são mal casadas. e tantas e tantas vezes ao longo dos anos 90, dos anos 2000, e aí, quando eu entro na educação, eu entro bem no ano dos 113 dias de greve, 112 dias de greve, lá em 2011, 113 seria até cabalístico dizer disso, e aí, podia ter esperado mais um dia, e aí, eu entro na educação exatamente nesse ano, nesse marco, que é um marco muito simbólico para nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação do Estado de Minas Gerais. Porque tudo que nós conseguimos avançar, porque as pessoas entendem que ainda é pouco, mas não é pouco quando a gente tem uma memória histórica, quando a gente consegue olhar e entender, tanto quando a gente vê uma nota do Sindhute dizendo de um companheiro que faleceu voltando de uma atividade que nós fizemos aqui. Tantos e tantos de nós que já não estão mais aqui de forma física, mas que essa luta nos possibilita hoje de chegar aqui. Porque essa construção, e aí eu sou uma professora de história, não tem jeito de fugir disso, e ainda bem que não tem como fugir, as pessoas precisam entender que o mérito não é pessoal, o mérito não é individual, nós precisamos ampliar as nossas percepções, até para a gente dar conta de estar num espaço desse e sobreviver, e não adoecer. E cada um e cada uma dentro dos seus espaços, uma colega, uma companheira aqui disse da solidão, e é isso, gente. Todos os espaços de poder que nós mulheres ocupamos, e aí eu sempre via a ministra, e eu entendo que todas vocês que estão aqui abriram caminhos, viabilizaram possibilidades, sentiram, pela própria ausência, às vezes, nas famílias, porque a militância, às vezes, nos tira desses espaços também. Eu tenho uma filha de cinco anos, a Pérola, e eu percebo o quanto que, muitas das vezes, está na luta, nos retira também desse espaço residencial que nos foi colocado, porque a mulher também, ela não pode estar mais fora de casa fazendo luta do que dentro de casa cuidando do marido. Que mulher que é essa que se dispõe a subir, a pegar o megafone e a ficar quase o dia todo na rua, organizando o movimento na porta da prefeitura de Santa Luzia, e etc. Então, o que eu tenho a dizer é do quanto eu sou feliz por estar nesse lugar. As histórias de vocês, de todas vocês, me atravessam, dizer da importância desse momento. Eu acho que não é repetitivo, mas eu vou elucidar a sua vinda para a Assembleia, Bia. E eu sempre me lembro de quando a gente fazia esses debates durante a campanha, você sempre pedia para não vir sozinha, porque ocupar esse espaço é um espaço muito difícil. E aí eu faço alusão à vereadora Suzane Duarte, do Partido dos Trabalhadores, lá em Santa Luzia, que é a minha companheira, que é uma mulher que eu me inspiro e que eu sei de um espaço que nem um banheiro, para muitas das vezes, feminino existe. Nem um espaço para você amamentar existe. Nem a licença maternidade é prevista dentro do regimento da casa. Então, os nossos corpos, eles ainda sangrarão muito, muito, tenho certeza, convicção disso. Mas a gente vai seguir firme e juntas, e juntas verdadeiramente. Temos as nossas peculiaridades, as nossas particularidades, mas existe algo que nos unifica. Somos mulheres, somos mulheres negras, grande parte de nós oriundas da periferia, e a luta pela sobrevivência, ela é constante, de dia, diária, para que a gente não entre para as estatísticas. Vou saudar também a Nancy, que é uma professora da luta, incansável, incansável, e que, desde muitos anos, luta lá pela moradia em Santa Luzia. E aí eu vou gastar o meu último minuto fazer um agradecimento muito específico, que são as trabalhadoras e aos trabalhadores, aos professores, aos auxiliares de serviço básico, aos auxiliares técnicos da escola, lá da escola Presidente Tamar Franco, que é a escola onde hoje eu estou diretora. Se, semana passada, eu consegui levar um babalorixá dentro da escola para discutir tolerância religiosa, respeito às religiões de matriz africana, se a gente conseguiu viabilizar a ida do Museu Afro para dentro da escola, se a gente tem conseguido fazer esse debate com a comunidade, é porque existe todo um trabalho, todo um grupo que agora está lá, que eles estavam loucos para vir, mas que não puderam vir, me fortalecendo. Então, nas pessoas, nos trabalhadores da escola Presidente Tamar Franco, eu saúdo todas as professoras, todos os trabalhadores da educação, porque nós sabemos o que é trabalhar com o salário parcelado, trabalhar o tempo todo sendo atacado, como se nós fôssemos os responsáveis por destruir esse país, e nós não somos, muito pelo contrário, somos nós que fazemos a resistência, somos nós que seguramos quando inúmeras PECs que querem retirar os nossos direitos, somos nós da educação que bancamos isso, somos nós da educação que enchemos as ruas, somos nós da educação que paramos a cidade. E eu tenho muito orgulho de ter aprendido essa luta aqui, com a minha companheira, amiga e irmã, Beatriz, e tantas outras, professora Nilma Lina, eu estudei lendo seus livros, e eu vou findar a minha fala aqui. E agradeço a todos e todas vocês que, numa terça-feira à tarde, se dispuseram a vir aqui, nos prestigiar. Então, muito obrigada, seguimos juntas e juntas. Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Bom, então, agora, aquele quadro assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patruz, e pelo primeiro secretário, o quadro até choro, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com a Erika da Silva Cruz pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino, Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 26 de maio de 2019. Aplausos. 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 são as tinturas que a Mirtes faz. Tem duas coisas. A minha avó, que antes benzia presencialmente, agora ela está benzendo lá de cima. Então, não adianta desejar mal, viu, gente? Porque não pega. Está lá e é todo dia. Antes não era todo dia, porque eu não vi ela todo dia. Mas, quando fazia também, protegia por um longo período. Então, não adianta nem tentar. O recado não é para quem está aqui nesse auditório, por óbvio. Não adianta tentar. E, depois, as tinturas. Eu até sugiro alguns deputados aqui, que eu vejo com algumas dificuldades de saúde de vez em quando, mas eles não acreditam em mim. Eu já indiquei. Então, fica aí. Contei o segredo. Passaram o ano todo me perguntando. Então, eu contei o segredo do que eu tomo todo dia. Mas é um prazer tê-la aqui na Comissão de Educação. Com você, a palavra. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da professora Nilma Dino. É importante nós estarmos aqui. E agradecer à deputada Beatriz Cerqueira por esse convite. E, num momento tão mímpar que nós vivemos, um ataque da nossa profissão, das professoras, que ela nos retirou o direito de cátedra, a Beatriz Cerqueira colocar uma mesa como essa, por mulheres negras, professoras. O que isso representa na nossa sociedade? Obviei fazer minhas chandais, minhas tinturas. É um privilégio, não é, gente? Eu vou falar um pouco da minha trajetória e falar, assim, quando a Nilma começou a falar sobre a trajetória dela, eu comecei a chorar, porque, sim, eu me vi naquela... naquela sala de sala, naquele espaço, tudo que nós aqui, as dores que nós todas vivenciamos. e eu sou de uma família numerosa, eu sou a nona, a décima nona filha dos 21 filhos do casal Antônio e Alice. Nós somos, dos que vieram, nós somos sete mulheres e sete homens. E minha mãe era uma... uma pessoa que foi muito importante, minha mãe e meus pais, que foram os portais pelos quais estou aqui. Mas a minha mãe teve um poder muito grande na minha vida, porque a minha mãe, ela sempre nos colocou as filhas, sempre nos jogando muito para frente, porque ela sabia de toda a discriminação racial, de todo o preconceito pela condição de mulher na qual ela vivia, e ela não queria que nós, filhas, tivéssemos a mesma... sofêssemos o mesmo preconceito. Quando as minhas irmãs mais velhas chegaram na época de ir para a escola, meu pai disse para a minha mãe que as minhas irmãs não iriam estudar. Aí minha mãe olhou para o meu pai, eles chamavam assim, de uma forma carinhosa, eu estava com a Feliciana hoje, era só e sá. E eles diziam assim, meu pai falou assim, olha, sá, as meninas não vão estudar, porque elas vão casar e vão ter um marido. A minha mãe, lá em 1900 e... não sei nem quantos anos, a minha mãe disse para o meu pai assim, eu sou, as minhas filhas não são mulheres que esperam galinha que homem mata. E aí, só depois de anos, eu descobri o quanto a minha mãe era uma feminista, sem sequer ler nada de feminismo, porque ela sabia da violência que ela sofría do patriarcado, da opressão do patriarcado no qual ela se encontrava. Como a Bia colocou, eu sou do noroeste, da cidade de Unaí, uma cidade que é dominada pelo agronegócio, mas nós fazemos a luta naquele espaço ali. em 1978, eu vim para Belo Horizonte para estudar, e eu sou uma das fundadoras da Escola Geteco, que é a Escola Geteceira da Costa, lá no bairro Rio Branco, em Venda Nova. E eu fiz aqui o Ensino Fundamental II e o Magistério, com uma resistência de não querer ser professora. Eu sou professora de educação infantil, eu sou alfabetizadora, eu comecei, depois que eu terminei, eu voltei para a minha cidade e eu comecei em uma escola multisseriada. Vocês já ouviram falar o que é isso? Eram todas as turmas numa sala só, eram 22 alunos, que eu tinha. E aí eu era professora, eu era cantineira e eu era quem também limpava a escola. Então, eu comecei na zona rural, na rede municipal de Unaí. Em 1994, eu comecei na rede estadual. Tomei posse, fiz o Eng, tomei posse em 2002, primeira posse, depois de não sei quantos anos, nós fizemos o concurso e eu tomei posse em 2002. Atuava no sindicato, nós pertencíamos à subsédia de Paracatu, tínhamos uma participação muito pequena aqui nas atividades aqui em Belo Horizonte. me afastei por um tempo, de 2002 até 2010. Tomei posse em uma escola de periferia, na qual eu sempre procurei resgatar os valores da nossa raça, que sempre fizeram questão de invisibilizar. Quando você aborda qualquer questão de racismo, dizer, isso não é verdade, olha a sua pele, você não é tão... Você é uma mulata, que isso é uma ofensa até. Dizer que você... O que é mulato? Isso é uma ofensa. E aí, todas as vezes que nós fizemos, nós participamos das atividades do 20 de novembro, as pessoas diziam que era uma mimizeira, que isso é aquilo que não existe racismo, que isso é coisa que as pessoas colocam na nossa cabeça, mas nós só sentimos isso quem é, quem já vivenciou isso. 2009, eu já estava com os dois cargos no Estado, eu fiquei viúva. Meu companheiro, ele foi vítima da depressão. Infelizmente, ele se suicidou e, de 2009 até 2010, eu fiquei num momento muito fechado, muito para mim. Em 2010, começou a greve no Estado de Minas Gerais e nós começamos... Eu fui eleita secretária da comissão de greve. Foi quando eu comecei, quando eu conheci de verdade o Sindhute. Fala assim que o Sindhute, ele teve uma... um papel fundamental na minha vida, que Deus, Deus, a minha família, que sim me deu sustentação, me deram sustentação, e o Sindhute, porque, no momento que eu estava muito precisando, eu vim para o movimento sindical e, assim, foi que nós começamos a atuar no Noroeste, a organizar os 15 municípios do Noroeste, e que é uma extensão muito grande. Nós temos municípios que estão na divisa do Goiás e da Bahia, que é a trijunção, que é o município de Formoso, no qual a Bia colocou, que ela visitou todos os municípios. Eu fui alfabetizada pela minha irmã, que era uma professora leiga. Eu esqueci o nome do projeto que ela tinha feito na época, que era um projeto para o professor leigo. e ela andava a pé quase 10 quilômetros por dia para alfabetizar na casa de um senhor que disponibilizou um... Era como se fosse o paiol, onde ele armazenava o milho, ele organizou, tirou e serviu como sala de aula. Minha irmã foi professora leiga naquele espaço. E eu acompanhava a minha irmã para ela não ir sozinha. e aí eu fui alfabetizada. Quando eu fui para a escola formal, as pessoas questionavam onde você estudou, porque eu sabia muita coisa. Então, essa de colocar, de dizer que nós não temos conhecimento, todo esse conhecimento que eu trouxe já, antes de entrar na escola formal, da espécie dos meus pais, da minha irmã, e quando eu fui tomar posse, eu passei em terceiro lugar dos classificados para o ensino médio. E eu fui tomar posse, tinha várias escolas na cidade de Unai, e eu escolhi trabalhar em uma escola de periferia na qual eu aposentei esse ano, em maio desse ano. uma escola de periferia, é uma escola que está localizada no maior colégio eleitoral da cidade de Unai, e que é uma escola que, se você entrar nela hoje, você não consegue perceber que é uma escola de ensino médio, porque é uma escola totalmente precária, a Escola Maria Assunes. E nós estamos na resistência no Noroeste, com tantos problemas, com tantos ataques à nossa profissão, querem nos tirar o direito, a liberdade de cátedra. Então, Bia, ter uma mesa, eu comentei no início com o Gonzaguinha, quando nós fomos chegando, eu falei assim, olha só que povo mais lindo, porque até essa consciência, a nossa beleza, eles tentaram retirar de nós. dizer que nós estamos aqui porque nós resistimos, nós somos mulheres resistentes, e eu tenho um orgulho muito grande pela minha sensualidade, eu sou descendente de índio e de um povo que foi escravizado. É como orgulho, minha mãe era uma benzedeira, ela nos criou usando todo esse chazinho, essas tinturas que a Bia fez uso, faz uso até hoje. Não sou a Bia, como outras companheiras também. E com muito orgulho que eu sou uma raizeira, que eu fiz esse trabalho todo com meus alunos, de a gente não retirar desse povo, retirar de nós essa ancestralidade, essa força que nós temos. eu quero agradecer, é uma gratidão imensa por estar aqui nesse espaço hoje, como outras colocaram, que não era um espaço nosso. Eu disse que eu nunca chorei tanto num espaço como eu tenho chorado nas nossas audiências, porque as nossas audiências têm nos trazido momentos de reflexão e têm nos mostrado para nós o quanto nós somos um povo resistente. Eu não sou uma pessoa muito chorona, eu sou uma pessoa meio durona. E, quando você vem para esse espaço e a gente consegue se perceber, se ver na dor do outro e com essa certeza que é essa dor, que é esse sofrimento que nos faz resistir sempre e sempre, e que nós jamais, mulheres negras, jamais nós diremos, nós existiremos. Então, para nós, professoras negras, é com muito orgulho também que a minha filha também é professora. Então, assim, para nós, mulheres, professoras negras, esse espaço aqui é muito importante. É a primeira vez que eu vejo nesse espaço composto por mulheres, trabalhadoras, mães, professoras. Estamos acima, gratidão imensa, Bia, por esse espaço aqui. É agora que eu digo estamos só começando? Então, o presidente Agostinho Patrus assinou esse voto de congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Maria Mirtz de Paula pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. A Assembleia. Sindibute. Margarida. Gente, eu vi também o Luciano, que é da Secretaria Regional da SBPC, que está aqui conosco. Quero registrar a presença, então, e agradecer muito. o Varley, que é o livreiro oficial do movimento sindical de toda a minha geração, está aqui conosco, é uma autoridade também que precisa ser registrada. O que seríamos de nós sem o Varley levando os livros para a gente? É uma grande autoridade presente conosco. Obrigada. Viu, Varley? Nós vamos continuar ouvindo as nossas professoras, vamos ouvir a nossa professora agora de pertinho da gente, com a militância muito bacana, muito importante, nesse dia a dia da educação e do espaço da militância sindical. Nós vamos ouvir a nossa professora Patrícia Pereira. Boa noite. Antes de falar, eu queria pedir licença, Bia, será que pode quebrar aqui o protocolo? entregar uma lembrancinha para a professora Nilma e uma para você também. Então, boa tarde para todo mundo. Eu acho que é muito representada em todas as falas, mas queria dar aqui um abraço negro fraterno aos companheiros e as companheiras com os quais a gente trava a luta contra a opressão todos os dias. Então, estou olhando aqui para o Luiz Fernando, o pessoal lá do jurídico do Sindhute, a companheira Denise, meus colegas da subsédia de contagem, Jussar, Ivanil, são os companheiros que nos fortalecem nas lutas cotidianas pela opressão. Agradecer a deputada Beatriz Serqueira, a Bia, a Bia, de todas as lutas, e aqui, por esse momento, por esse espaço. E aí, ouvindo tantas as nossas aqui trajetórias e travessias, eu queria tentar, pela terceira vez, espero não chorar, ler um poema que eu acho que sintetiza muito essas nossas trajetórias e travessias, enquanto mulheres negras, enquanto mulheres na luta contra a opressão, contra o racismo, que chama Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. E ele diz assim, A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida, a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo, a voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa ecos versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Eu gosto muito, tenho muita dificuldade de ler esse poema, pelo que eu já disse, por conta que ele rememora toda a nossa ancestralidade e essa travessia que é das mulheres negras nessa trajetória rumo contra a opressão. E aí, eu tenho muito comum aqui, muito em comum com as mulheres aqui que me antecederam. E aí, professora Nilma, quero dizer que um dos momentos mais bonitos e mais importantes para mim, para mim, para a minha continuidade histórica, foi celebrar a nossa ancestralidade quando você entrou cercada lá na UFMG, recebendo o título de professora emérita em quase um ano, em quase um século de existência daquela universidade, quase 100 anos. E eu lembro da fala da minha filha, que tem oito anos, e ela diz assim, mamãe, por que todo mundo está cercando aquela professora negra igual a gente ali atrás? Por que ela é a mais importante? Eu falo, hoje ela é a mais importante. Então, um dia a gente vai poder descer aqui também? Eu falo, pode, agora pode. Porque eu acho que isso rememora todo um caminho, que esse caminho que muitas de nós colocou aqui, que é de abrir e ser a primeira e inaugurar esse espaço, muitos espaços que não eram ocupados por nós, mas de romper com esse silenciamento. Eu tenho aqui só uma pequena diferença de todas as mulheres que me antecederam. A educação, ela foi, para mim, uma trajetória. Entrar na educação não foi a primeira trajetória, mas foi a trajetória de sobrevivência e foi a trajetória de dar também, como disse a Andréa aqui antes, dignidade para a minha família. A educação foi o que permitiu essa mulher, a mais velha, de dez irmãos, abrir o caminho, um caminho, e arrebentar esse caminho para que outros, também da família, viesse. Então, sou muito grata à educação e acho que a militância sindical foi um passo a mais. A gente que faz, que sobrevive, faz as lutas da opressão, contra a opressão, contra a exploração. O caminho sindical é quase que uma continuidade daquelas lutas pela sobrevivência. Em todos os espaços que a gente ocupa, está lá levando aquela mesma carga de luta. Então, a gente também, quando entrou para a educação, levou esse caminho. Mas ela foi um caminho de não de dignidade, de dignidade para uma família inteira. A minha mãe é bastante jovem, ela tem apenas 19 anos a mais que eu e tem pouco tempo que ela aprendeu a ler. e uma das coisas mais bacanas das primeiras palavras, das primeiras coisas que ela aprendeu a ler foi ler que a filha dela também era uma professora, ler em uma publicação que a filha dela era professora, ler um texto que a filha dela escreveu. Então, foi uma das coisas muito recentes, mas mais bacana ter podido escrever um texto que foi um dos primeiros que a minha mãe, após ser alfabetizada, teve muito orgulho de ler. E, numa família, como diz a nossa colega Nilza, de mulheres muito marcadas para esse espaço matriarcal, que a gente diz muito, oriundo lá de Nova Lima, que é aquela mina que funcionou mais de 300 anos, que um dia Minas Gerais ainda vai se tornar um grande produtor de petróleo, por conta dos vários corpos negros que estão lá enterrados na mina que durou mais tempo em atividade, 300 anos, e lá está o corpo da única figura masculina que eu conheci na minha vida, que foi o meu avô. Então, quando a gente vai lembrar de toda e qualquer história, nós sempre temos que colocar a trajetória de todas essas opressões e as repercussões disso. Então, eu acho que estar nesse espaço agora, como professora, como na luta sindical, na direção do sindicato, é mais um espaço da gente não só levar as nossas cicatrizes, que elas são muito importantes, porque elas nos constituem, mas também dizer que ter um olhar sobre uma nova oportunidade nesse momento que a gente está vivendo de a gente se erguer em novos patamares. Se em todos os espaços a gente nunca se atentou para a luta contra o racismo estrutural, para essa luta específica dessa opressão, agora é uma oportunidade que a gente tem de se erguer, revendo a nossa história, como é que isso atravessa o tecido social e todas as nossas relações, porque nós temos condição de nos erguermos melhor. Para que a escola, e aí, como professora, tenho muito orgulho disso, não seja o que foi para a maioria de nós. Uma escola sem partido, para usar uma terminologia que é de hoje, que nunca tomou um partido verdadeiro contra o racismo, que nunca viu as meninas negras que nunca tinham par na quadrilha, sempre as últimas na sala de aula, que nunca eram escolhidas para ler, ou então como, não falam como mágoa, como cicatriz, mas de ver, de tomar o partido agora, é importante a gente ter a memória, como eu tenho da escola onde eu estudei, que eu ficava a maioria do tempo na biblioteca, acho que é por isso que eu gosto muito de poesia, porque eu nunca tinha todo o uniforme para entrar na escola. Um dia eu não tinha blusa, um dia eu não tinha saia, no outro dia eu não tinha o livro, então eu não podia entrar para a sala. Eu tinha que ficar na biblioteca. Então, de passar tanto tempo na biblioteca, aprendi a gostar mais ainda de ler e amar a poesia, porque era o espaço que me cabia. Nunca tinha tudo, sempre faltava alguma coisa e não podia ir para a sala, mas a escola, acho importante discutir esse tema aqui da educação com as mulheres, especificamente aqui, com as mulheres negras, as mulheres brancas, os homens brancos, parceiros na luta contra a opressão, que a escola é um lugar muito importante, extremamente importante, porque ela está escancarada para a comunidade, não pode ser de outro jeito. E, se é lá que todas essas contradições se manifestam, que essas opressões também, que a luta de classe também está lá representada, ela também é um lugar onde estão depositadas as nossas maiores e melhores esperanças. E é lá na escola também que a gente pode aprender a construir laços, pode aprender a gostar de poesia, pode aprender a ser solidário, pode aprender a ser fraterno. Então, acho que estar na militância da educação, estar na escola, para nós, enquanto militantes, enquanto mulheres, especialmente quando militante negro, é um espaço muito, muito especial para nós. É um espaço de fazer lá, nesse cenário que a gente está vivendo e está agora vivenciando, nessa travessia, de fazer da escola que seja o espaço privilegiado da luta anti-opressão, da luta anti-racista, da luta contra o machismo, o sexismo, da luta no lugar de a gente tomar o partido mesmo, já que nos acusam tudo, de tomar o partido daqueles e daquelas que estão lá e vão para a escola como um lugar, como foi para mim e para meus irmãos, um refúgio, um lugar onde você vai para ser protegido, para se alimentar, a escola é, sim, um lugar importante para a gente alimentar, para a gente comer. Meus irmãos hoje estão vivos porque existia uma escola onde eles puderam comer, literalmente comer, quando não tinha comida. Então, é um lugar de proteção. Então, eu acho que fazer desse espaço essa fronteira contra essa barbárie e que essas nossas, todas as histórias que nós ouvimos, hoje, elas sejam celebradas não com um momento de dor, mas um com o momento de rememorar, de a gente recolher essas histórias, essas vozes todas engasgadas. E aí, obrigada, Beatriz, por esse espaço da escuta, que é importante, para a gente se reinventar, se reinventar de maneira diferente, se reinventar mais democrático, se reinventar com novos valores, possibilitando a esses meninos, essas meninas, assim como nós, já estamos mais velhos, que estão lá na escola, construírem uma outra história e uma escola melhor. É possível. Fazer a luta contra a opressão, a luta antirracista, não é fácil, mas é possível. E esse é um sinal de um lugar que dá um sinal para a gente travar essa luta lá. E aí, para finalizar, eu, respeito às várias pessoas que também vão falar, eu queria dizer que é com muito orgulho que nós estamos construindo, eu pedi para entregar, nós estamos na direção lá da subsede Contagem, ainda está faltando um espaço em branco, que ainda vai vir o restante. O nosso primeiro informe é sobre a consciência negra, lutas e resistência. Nós estávamos ainda fazendo a última parte antes de vir para cá, ainda não deu tempo de terminar, mas eu acho que é importante esse informe que nós estamos fazendo naquela perspectiva de lugar que nós estamos, qualquer lugar que nós estejamos, nós temos que enegrecer esse lugar e colocar lá todas as lutas contra a opressão, para que nós façamos também a nossa luta de classe e ela também ser uma luta também de gênero, também de raça, e nos espaços da luta sindical, nós enegrecemos essa luta colocando um histórico que corresponde a 54% da população brasileira. Seremos todos melhores com o conhecimento da nossa história. Nós, mulheres negras, homens negros, nós, vocês, brancos e brancas, teremos a oportunidade até de nos formarmos e nos fortalecermos, conhecemos mais a nossa história. Então, eu acho que agradecer, e obrigado, obrigada, Beatriz, obrigada, Nilma, por esse espaço, e obrigada por esse lugar de fala, o espaço da escuta importante para a gente se constituir. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Nós, deputado Augustinho Patrus e o deputado Tadeu Martins Leite assinam o voto de congratulações. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo o requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Patrícia Pereira pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. Obrigada. Ainda fazendo o registro das autoridades presentes na nossa audiência, eu queria registrar e agradecer a presença dos funcionários do Sindicato de Minas Gerais que estão aqui nos prestigiando hoje. Muito obrigada. Voltem mais vezes, por favor. Nós vamos ouvir agora a nossa professora, que é uma ativista da questão quilombola, que tem uma militância fantástica, participou semana passada de uma audiência pública conosco aqui também sobre educação quilombola, mas agora vem para falar sobre a sua trajetória como professora negra nessa sua militância. Então, muita honra, Catarina, você estar aqui conosco e vamos ouvi-la. Maria Catarina Labore Domingues Vale. Boa tarde a todas e a todas. Também, como a Patrícia, eu vou pedir licença para entregar. Espera aí, Patrícia, um pouquinho. Obrigada. Bem, vou falar aqui, fazendo a somatória de todas as histórias. Não sei se vocês estão percebendo, nós temos muitos pontos em comuns. E tenho certeza que a trajetória da mulher negra é esta. mas dizer aqui nessa casa que, através do Sindhute, através desse mandato sério, popular da Beatriz Serqueira, eu posso dizer com toda sinceridade que o movimento negro, que a luta antirracista, ela está retomando aquilo que havia no final do século XIX, que era uma luta articulada. E a nossa questão é o tempo. Mas, com isso que está acontecendo aqui, nosso tempo, Beatriz, está sendo abreviado. Está sendo abreviado. São longos anos que outras mulheres demoraram para que fossem reconhecidas. E, através do seu mandato, a gente está percebendo isso. E posso dizer claramente que o seu mandato é um mandato abolicionista, porque o processo abolicionista vai continuar por muitos anos. E, certamente, a abolição do século XXI tem muitos desafios e, através desse mandato também, é uma porta abolicionista. Aí, um pouco da minha história, já passei para vocês, aquilo que esse momento está representando. Parece que eu estou vendo o meu pai ali, um cadeirante. Mesma coisa. Mesma coisa. E aí, escrevi um pouco dessa biografia, que, depois de muitos anos de sua morte, a minha cidade natal, Santo Antônio do Grama, de onde eu vim, Zona da Mata, Mineira, migrei para Divinópolis, o qual agradeço muito a receptividade. Uma cidade que aflorou minha intensidade da luta. E quero agradecer às amigas Ila e Edna, que estão aqui representando, os companheiros de Divinópolis, todos vocês. Então, o que foi a Zona da Mata para mim? Que está fadada aí a tornar-se distrito e que o Zema saiba que eu vou lutar muito para ele não tornar distrito, porque é uma cidade pequenininha de muita luta. Então, começou ali, meu pai foi um grande expoente de luta, enfrentou racismo, mas de uma maneira tão clássica que, se eu estivesse vivo, ele me mataria, porque eu não queria que fosse desse jeito que eu sou. Ele era tão nobre, tinha apenas a segunda série primária, mas ali enfrentou a igreja, enfrentou, ele foi expoente da cultura, foi o primeiro a passar um cinema mudo dos anos 50, lá na minha terra. Muita coisa linda. Em 1966, foi acidentado, uma grande fé à Nossa Senhora Aparecida, mas o sonho dele é que eu me formasse. Então, isso tudo representa. Bom, como eu comecei? Eu jurei que eu não ia ser empregada doméstica, porque a minha mãe foi empregada doméstica, de uma família de coronelismo, e ela sofreu muito. Aí, eu fui trabalhar na roça, eu preferi, no café, na cebola, na cana-de-açúcar, no milho, e a cada cebola que eu arrancava, a cada resta que eu fazia, eu jurava que aquele momento ia se tornar um momento de glória para mim. A cada café, e não era fácil, que eu conseguia, porque era, a gente ganhava, era produtividade, e tinha muitos insetos, né, ali naquele local, e eu ali, banhando aquele café, secando aquele café, cana-de-açúcar, é um trabalho muito longo, porque aquelas folhas, né, cortavam muito, e era por produtividade, eu não dava conta de cortar muitos feixes, mas eu me esforçava, porque naquela ocasião, meu pai já tinha sido acidentado, ficou dois anos em Belo Horizonte, a gente ficou com a nossa mãe, e a dignidade imperava, então, eu tinha que trazer qualquer dinheirinho para casa, né, aí a gente ia para o Paió, mais à tarde, debulhar aquele milho, levava naquele moinho de água, lá saiu o fubá, porque ali, era muito angu que a gente comia, graças a Deus, adoro angu até hoje, muito quiabo, e assim vai, e a luta foi esta, mas a cada trabalho deste, foi a melhor universidade, a melhor educação popular que eu adquiri, porque ali eu encontrava com aquelas pessoas, com aqueles meieiros, sexta-feira, a gente fazia fila na porta da fazenda, aí todo mundo já sabe dessa história, não sobrava nada, porque tudo que a gente comprava era anotado, e não sobrava, então, uma rapadura, se custava, vamos supor hoje, três reais, eles colocavam dez, então, de forma que não sobrava nada, eu não conseguia levar nada para casa para ajudar a minha mãe, que era muito simples, mas isso tudo foi muito importante para a minha luta, por isso que talvez eu tenha essa tradução, que agora estou me sentindo uma pessoa mais ou menos, um pouquinho. Então, sete anos de idade, eu fui excluída da sala de aula, nos meados dos anos 60, onde só filho de fazendeiro, a escola pública, era tida como excelência, naquela época, nem se falava assim, então, eu me lembro que eu fiz uma redação muito boa, tinha certeza que era boa, porque nós negros temos que ter certeza que somos bons e fazemos coisas boas, aí a profissional não pegou, todo mundo, eu largo o meu braço até cansado de esticar aquela redação, ela não pegava, aí meu primeiro ato foi este, todo mundo saiu, olha que loucura, naquela época, eu peguei a redação e coloquei ela no mural, porque eu sabia que ela era boa e sofri muito por isso, sofri demais por isso, que eu não poderia ter feito aquilo. E veio toda, vou abreviar aqui um pouquinho, essa história do ativismo, essas conquistas, que hoje eu posso bater no peito e dizer que elas vieram carregadas de muita luta, e tinha um fato muito interessante também, que a gente que busca lenha, busca lenha, quem aqui já passou por isso? Busca lenha, aquela na cabeça, aquela coisa toda, por causa do fogão. Bom, aí, em 1970, porque eu já tenho 60 anos, em 1978, devo muito a essa mulher branca chamada Vânia Lopes de Oliveira, que me tirou da lavoura ou do café e falou, Maria Catarina, a partir de manhã você vai para a sala de aula. Não tinha roupa, não tinha nada. Como é que eu ia entrar na sala de aula? Uma cidade em que o racismo imperava. e fui para a sala de aula sem me formar ainda. A gente estudava em Rio Casca, porque nós não tínhamos o ensino médio na nossa cidade, e fui para a sala de aula. Primeira professora negra a entrar na escola estadual na cidade de Santo Antônio do Grama. Então, a primeira vez que eu fui para a sala de aula, os pais olhavam, as mães olhavam e não admitiam aquilo. eu, professora negra, dar aula para os filhos. Mas, daí, há pouco tempo, devido à minha pedagogia, o trato, a simpatia com aquelas crianças, grande parte das mães queriam que os alunos fossem meus alunos. Então, 1900... Aí veio toda uma perseguição política. Em 1982, se eu anotei aqui, em 1980, houve o primeiro concurso do Estado, foi uma lástima, porque, infelizmente, a maioria dos educadores não entenderam o título da redação, que seria como explicar a evasão escolar. E havia a redação, e ela era a... o embasamento para corrigir a prova. Eu tinha apenas três anos de profissão, comecei no antigo pré-primário que falava. Então, não entendia que passar no concurso era tão importante. Então, de três vagas, eu ocupei a única vaga, em 1982, fizeram toda a tramóia política, eu passei no concurso de história, e assim foi. Em 87, um determinado cidadão meio louco casou comigo e eu vim para Divinópolis, e Divinópolis é minha terra onde tudo se reafirmou. E aí, falando um pouco, que é muita coisa, desse último seminário, a Bia e a Nilma, hoje eu consigo... A minha luta antirracista, ela começou muito bem antes de qualquer lei que eu achava que não precisaria. Por que precisaria de lei? Elas foram muito importantes. Mas comecei a fazer articulação nas escolas, nos módulos 2, articular todos os conteúdos, os professores foram chegando devagarzinho, aos poucos, tem uns que demorou três anos, quatro anos, mas chegaram. Mas esse último seminário aí é muito interessante, que hoje eu sinto, assim, com total liberdade chegar na Superintendência Regional de Ensino e até falar como que eu quero o formato do seminário. É desse jeito. É com esse atrevimento que a gente caminha. Entendeu? Então, eu disse para a Superintendente hoje, Luísa Coimbra, eu disse, olha, e para as equipes pedagógicas, eu quero na mesa a professora negra que sofreu racismo, eu quero na mesa os alunos e alunas negras todos que sofreram racismo, eu quero na mesa a única diretora negra da Escola Estadual, eu quero, de Divinópolis, e ao senhor procurador do município, o senhor vai lá para dizer que o COMPIR vai virar lei no município, é isso que eu quero que o senhor diga para mais de 600 alunos, para o policial militar, eu disse para ele, o senhor vai falar para os alunos o porquê desse genocídio negro com a juventude, então, eu falei, até indiquei a fala que teria que ser feita, não é? Para que? Para que? Obrigada, gente. Quem me conhece sabe por si mesmo. Então, o policial é mesmo, mas o senhor vai falar disso, o senhor vai falar disso, inclusive alguns fatos que eu acompanho aí, está bom? Então, vai ser dessa forma. Aí, falou tudo direitinho como seria, todos, e ali é o seguinte, o que a mulher negra tem que representar? Essa força, essa propriedade, porque chegar até onde nós chegamos não foi fácil, não é? Seja pela educação popular, que é um dos meus maiores eixos, nem foi a educação acadêmica mesmo, foi a popular que eu faço hoje com muita tranquilidade, e dali o que eu mais queria era dar, na época, um pouco de conforto à minha família, porque eu já estava cansada de dormir em esteira, é muito bom, é até bom para coluna, mas esteira, eu falei assim, não, quero comprar um colchão, uma coisa legal, e fui muito feliz, tenho quatro filhas, duas estudaram na Universidade Federal de Diamantina, enfrentaram a mesma coisa na Universidade Federal de lá, e todos os projetos, vocês têm uma ideia, todos os projetos voltados para a questão negra, os professores apresentavam dificuldade, mas elas foram adiante. Então, os outros dois filhos também, o importante é eu ter passado esse legado, e o importante é eles se propiciarem a isso, a minha neta, que não é tão negra assim, três aninhos de idade, a professora falou, Luna, que cor é a sua? Ela falou, preta, bem preta, aí a professora falou, mas não é, eu sou preta como minha avó, que meu pai é preto, então, essas questões, gente, são fundamentais para a gente propiciar essa luta abolicionista, e tem uma coisa, eu não sei como dou conta, mas eu ocupo todos os espaços, a mulher negra tem que ocupar todos os espaços, é Conselho Municipal de Educação, é Conselho de Bairro, é Igreja, é estar fumbada do meio de escamelota lá em Divinó, que está numa briga danada, então, esse trabalho de base, ele é importante, tanto é que aí nessa pasta, tem uma pesquisa para os alunos, durante o seminário eles responderam, porque vocês vão responder aqui, tem nada que levar para a escola, porque lá pode haver alguma alteração, aproveitei, coloquei essa pesquisa, e na rua também com a tenda que a Vera acompanhou, essa tenda foi importantíssima, porque o nosso povo negro ainda passa muito longe da luta, ainda bem que estou ficando mais alegre um pouquinho, eu vi uma negra lá de Lourdes, você mesmo, que negra, vem participar aqui da pesquisa, nós temos que chamar, porque nós não podemos admitir que o negro tem vergonha da pele dele, nós temos razão para isso, não é Patrícia, o negro não é racista, então, foi um trabalho legal, muito bem feito, não vou falar mais, mas é isso, estou muito feliz por isso, Beatriz, e não tenha dúvida, esse passo que está acontecendo aqui hoje, é um grande passo para um dos mais importantes processos abolicionistas no quadro atual que nós estamos vivendo, essa mulher de pele branca, ela é danada, ela é danada, ela apropria da gente de uma certa forma, a gente sabe como ela apropria, ela sabe tudo da gente, boba, sabe, pensa que ela não sabe, ela carrega uma negritude que, infelizmente, tenho que dizer que muitos negros e negras não carregam, muito obrigada. Nós que agradecemos essa audiência exatamente dizer a vocês, professoras negras, muito obrigada, e agora o presidente também assinou, o presidente Agostinho Patrus e o primeiro secretário, o deputado Tadeu Martins Leite, assinaram o seguinte voto de congratulações, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Maria Catarina Labore Domingues Vale pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino, Palácio da Inconfidência, Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. Cala aí, né? Vamos lá, agora, já não está aí nas casas, já não está entrando, vamos lá. Dando continuidade, você que passou a nos acompanhar pela TV Assembleia, esta é uma atividade da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em que nós fizemos essa composição maravilhosa de mesa com mulheres, professoras, negras, trazendo as suas trajetórias de vida e com uma homenagem especial à professora Nilma Lino. mas todas as nossas professoras aqui sendo homenageadas pelo seu trabalho. Então, continue conosco e nós vamos agora ouvir a professora, querida professora de Educação Física, não é isso, Marlene? eu ainda tenho memória. Professora de Educação Física, professora da Rede Municipal de Contagem, da Rede Estadual, em Betim, trajetória fantástica de militância. Nós vamos ouvir, então, a nossa professora Marlene Bento. Boa noite, já? Boa tarde. Boa tarde. Gente, é para mim, em nome da Nilma Lino, salve todos nós, negros e negras aqui na mesa. foi uma honra quando eu recebi o convite e eu tenho uma dificuldade imensa de falar em público. Eu gosto mais de ação. Eu gosto de, no meio, estar lutando pelos direitos. Então, falar para mim aqui é uma dificuldade imensa, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu posso a trajetória da minha vida até chegar aqui. Como eu venho do sul de Minas, Brasópolis, uma cidadezinha do interior chamada Brasópolis, você sabe como é sul de Minas. Sul de Minas, ele é mantido por coronéis até hoje. Mas, como o meu pai era uma pessoa muito astuta, ele sabia como manejar para sobreviver naquela cidadezinha pequena, ele trouxe muito garantia para nós, mulheres. Na nossa família, dez mulheres, eu sou a sexta, e três homens. Ela teve mais, minha mãe, grande mulher, só ficava em casa, mas sabia também as três para levar os filhos a ser o que era hoje. Mas, meu pai, na simplicidade, com quarta série só, e a minha mãe com terceira, primário, ele com a quarta série primária e minha mãe com terceira série primária, ele era chamado pelos políticos aqui de Belo Horizonte e ia demais em Brasópolis. Ia demais para poder, ele fazia toda a política da estrutura de Brasópolis para os grandes coronéis na cidade de Brasópolis. Mas, o interessante é que ele, dentro do pesquisa dele, ele via a segurança que ele dava para as filhas e os filhos. ele tinha certeza que, com a fala dele, ele ia conseguir, estrategicamente, conseguir jogar os filhos de uma maneira que eles não sofressem tanto racismo e sentissem, o racismo florado que existia na cidade. Então, ele era, primeiro, nós morávamos em roças, depois nós mudamos para a cidade, e ele sempre foi uma pessoa que trabalhou para ter uma posição social dentro de Brasópolis para poder conseguir criar as dez filhas e os três filhos. Mas, com isso, a gente sabia, porque ele também não conversava, não conversava com os filhos sobre o racismo que ele levava. Ele fazia estratégia para nós poupar, mas ele conseguia, com isso, a gente não entendia, às vezes, que ele sentava, e falava, vem aqui todo mundo, é importante que toda a família almoce junto, janta junto. Era uma, ele trabalhava o dia inteiro, mas, isso ele não abria a mão. E, lá na mesa, ele conversava de tudo. Mas, a gente não podia falar, não. Só ouvir. Então, é essa questão toda de estratégia política, ele usou o interior em Brasópolis. Agora, que é quando eu... E, a gente participava de tudo. Em Brasópolis, a gente participava de tudo, de tudo. Era festa na escola, era isso na escola, era... Ele fazia a gente participar. Como tinha dois clubes lá em Brasópolis, só, e o clube social, as pessoas não podiam entrar, os negros não podiam entrar. Então, os negros construíram um clube para eles. Chamava Clube Operário 1º de Novembro. E eles comemoravam todo dia, todo 1º de Novembro, eles comemoravam o dia dos pretos. E, olha, a cidade ficava lotada de gente. E tinha rainha. Coroava a rainha 1º de Novembro. Rainha tinha que ser negra, não podia ser branca. Tinha algumas brancas que queriam ser rainha. Mas aí o critério não poderia. E isso foi importante porque, como no clube, ele que é presidente, ele que fazia, ele construiu, solidou com a gente essa segurança da gente ser... Mostrar para a sociedade que a gente não tinha esse preconceito da cor. que ele fez com que a gente tivesse essa segurança na vida toda. Eu só vi mesmo militar e conheceu os movimentos negros e foi aqui. Quando eu vim para... Em 84, quando eu vim para Betim. E, olha que Betim, gente, vocês não notam mais, ela é uma cidade racista. Muito racista. Eu, na primeira vez que eu senti que Betim era racista, quando eu entrei, fiz inscrição para a escola municipal e era o... Como é que eu falo? O professor Rafael que era da educação, secretário da educação. E eu peguei, era o primeiro formato, primeiro formato, porque não tinha muitos formados na educação física, não. tinha só cinco. E eu era o primeiro lugar. Nunca chamava. Chamava CDF, 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 mas eu falei, mas que diabo é esse que nunca me chama? Aí, o que eu fiz? Fui na secretaria aqui da educação e falei, uai, eu sou formada, tem vários CDFs lá e eu não sou chamada? Aí, a secretaria mandou uma carta. Secretaria Municipal de Educação para falar por que que eu não era chamada para dar aula no município, da escola municipal de Betim. Aí que eu fui entender que era por causa da minha cor. Como brasópolis, a gente participava de tudo. A gente não notava que tinha racismo. A gente não notava que era preconceito da cor. aí eu fui, quando ele falou, não, não é isso, não, eu vou chamá-la. Aí chamou. Aí eu falei assim, ó, não, nós estamos esperando você para poder trabalhar aqui no centro, porque é periferia. Eu virei para ele, mas quem diz para você que eu não posso ir para a periferia? Quem diz para você que professora eu tenho que pegar centro? Eu não conheço Betim, eu vi há pouco tempo, então, para mim, não faz diferença. E eu só fui também para mostrar para ele que eu sabia muito bem onde é o meu lugar, que eu tinha direito àquele lugar. Aí eu falei, muito obrigado, eu só mostrei para o senhor que eu sou professora, formada, curso superior e tinha direito a esse lugar. E para você não mais fazer com os outros o que você fez comigo. Não, não é isso, não é isso, é que ele desculpa, sempre. Mas aí eu falei, já estou empregada na escola estadual, e muito bem, e estou também na escola municipal de contagem, que não teve nenhum problema sobre isso. Essas questões, gente, a gente às vezes passa despercebido, lá no interior, a gente nem percebia, nem movimentava, nem fazia esse trabalho. Aqui é que eu fui entrar. E quem me levou para esse movimento de luta, de resistência, de coisa, foi, sim, de outro. Eu nem bem cheguei na cidade, não conhecia nada. Estava uma greve lá na igreja em São Francisco. A Tereza Indiaci falou, mas ele vem para cá para você ver um movimento. Que movimento, meu Deus do céu? Hava um movimento de greve. De greve, o que é greve? É luta pelos direitos dos professores. Eu falei, meu Deus, lá no interior a gente não tinha nada disso. No interior, tudo era aceito. Falei, tá bom, eu vou ver. Fui. Fiquei lá na cadeira atrás, escutando tudo. Falei, nossa, gente, mas que povo aí, é certo, eles não trabalham? Só fica discutindo direito. Pensei, né? Fiquei, mas direito, mas estão recebendo direitinho, se está tudo certinho, o que está acontecendo? E as questões foram, fui uma, fui duas, fui três. No fim, eu já estava na comissão de luta, de greve. Foi, nossa, senhora. Aí, isso foi, né? Começando a minha trajetória no... O Sindhu, pessoal, pode falar, mas o Sindhu, ele está inserido em tudo. Tudo que é luta, nós temos que agradecer a educação. A educação, realmente, ela que abre os olhos da gente. Ela que mostra que a gente tem poder, a gente tem direito. Sempre, quando a gente pensar, a gente pensa no que a gente era lá atrás e o que a gente está hoje. É isso, a gente nunca pode esquecer. E outra coisa, na época nossa, dentro da escola, eu comecei a inserir também a discussão do racismo por causa de um grande homem que era, sim, mas era um grande homem que chamou a gente para essa discussão também, que é o Tião Medonho. Um grande congadeiro que já faleceu, faleceu, então, eu dou toda a minha honraria a ele por ter me chamado para esse conhecimento que, para mim, meu pai velou, não falaram tanto, mas que ele mostrou para nós esse entramento que há dentro das pessoas de que a cor diz tudo. A cor não diz tudo. A cor, ela é simplesmente, a gente não consegue nem dizer o porquê que a cor da pessoa influencia tanto na vida dos outros e de nós mesmos também, porque nós viemos escravizados, não tinha condições de... Então, ficou enraizado isso aí. Então, a gente tem que lutar pela desconstrução do povo, para poder trazer de volta aquilo que anos e anos vai corroendo, corroendo as pessoas. E, até hoje, eu ainda vejo na escola, eu estou aposentada já, viu, gente, graças a Deus, que eu saí, mas não estou na luta ainda, pela associação, eu estou na direção que eu quero sair, mas não sei, poxa, estou na Associação Cultural Afro, Brasil, Betim, Cor, Brasil, que eu sou presidenta, que a gente tem uma dificuldade imensa também dos negros, de Betim, a vir para essa associação para fazer a sua discussão, o seu debate. na escola, eles só, muitos ainda, a gente já avançou muito, mas muitos ainda esperam novembro para fazer essas discussões. Então, eu acho que ainda, o professorado ainda está muito fechado para discutir o seu, sua integração dentro da sociedade, o seu poder de força. Nós somos, quando eu falo que nós somos 54% da população brasileira, eu fico imaginando. Gente, dá para a gente fazer uma revolução maravilhosa, maravilhosa, de conquistas e mais conquistas se nós acreditarmos na nossa potencial de qualidade, de garantia, de respeito para cada um. Então, o que eu trago para vocês é isto. Em vista do que todo mundo falou aqui, eu vejo agora que minha vida foi uma vida tranquila, graças a Deus. Meus pais conseguiu depositar uma segurança que em qualquer lugar que a gente chega, a gente chega e fala cheguei, estou aqui, esse espaço é meu. Então, em qualquer lugar que a gente chegar, a gente chega assim, cabeça erguida. E eu vejo, às vezes, eu fico até triste porque eu vejo muitos professores ainda que chegam na escola como se estivessem pedindo favor. Não, não está pedindo favor. Aquele espaço você conquistou, você merece ele, você tem que fazer dele, Deus, aquilo que você passou a vida inteira. Garantir para você o que você é, será e sempre foi. Poder é querer e nós podemos. Aonde a gente pisar, a gente pode e garantir para nós é isso, é dar uma força interior, vindo a força interior para fora. E nunca abaixar a cabeça para nada, gente. Está sempre ciente que vocês, nós somos, nós seremos o que nós queremos na vida. Por isso que eu falo, a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. O Alice Salomão. Muito obrigada. Obrigada, Marlene Bento. E o presidente Agostinho Patrus assinou, e eu vou entregar a seguinte homenagem. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Marlene Bento pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 26 de novembro de 2019. Muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Marlene Bento! Eu ainda não fui, né, Marlene? Não, Marlene! Nem lembro! Nem lembro! Sentiu o útil! Já a Luís! Eu sou da Marlene! Assembleia! Margarida! Margarida! Nós convidamos a nossa querida professora, que é coordenadora do Fórum Estadual Permanente da Educação, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Annalise, para compor conosco essa mesa da audiência e das nossas homenagens. Impossibilitada de vir, vai representá-la a Ana Aparecida Pires, que também é professora, analista educacional da rede estadual, e eu passo a você, Ana, a palavra para as suas considerações. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós estamos trocando aqui porque ali o microfone não vai até lá. Vou começar, então, do meu jeito. Vamos lá? Que saudades da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará? Meu primeiro amor, onde andará? Eu, igual a toda meninada Quanta travessura se eu fazia Jogo de botões pela calçada Eu... E eu juro que eu sabia Eu sempre soube Que eu sempre fui muito feliz Eu sou uma professorinha do interior de Minas Gerais O nome da minha cidade é Campo Belo E, por muitas vezes, estive nessa posição De estar ensinando De estar construindo alfabetização Com crianças E alguém dizer Olha o trem E eu parar a aula Uns subiam na carteira Porque eram muito pequenos Para chegar perto da janela E só depois que o trem passava É que a gente retomava o trabalho O trem passou Vamos retomar E essa é muito a nossa vida De professorinhas do interior A gente trabalha muito com o que a gente tem E ser negra E ser pobre Me fez Eu falo muito com os meninos hoje Que, naquela época, a gente não era cotista Mas a gente era bolsista Porque a gente, quando chegava a um certo nível Então, a gente ia trabalhar assim Para que a gente pudesse estudar Alguém facilitava a nossa vida Para os pais da gente Pagar bem pouquinho Qual a diferença da cota? Não é mesmo? Então, eu fico muito triste Uma passagem um dia A uma das alunas Dos jovens que estavam conversando com a gente No encontro municipal Aí ela falou Eu não acho que a gente tenha Que ter cotas Não Porque isso Eu passei Por que os outros não vão passar? Falei Quantos alunos estão na ação da sua turma? Aí ela falou São 70 que chegaram lá Porque eles não dividiram ainda Eu falei E quantos são negros? Ela falou Cinco Eu falei E você acha mesmo Que a gente não Não precisa de cota? Ou que Isso é porque a gente Está provando Que a gente não é inteligente? Ou que a gente não precisa? Então, assim Esse contexto histórico Ele é muito importante E embora eu tenha começado Com o Beabá Que eu sou uma professorinha mesmo De Embora eu já tenha trabalhado Até a pós-graduação Eu sou mesmo Uma professorinha De interior Que ensina o Beabá De De anos iniciais Que foi mais a minha vida toda E de pré-escolar De pré-escola De educação infantil E tive a liberdade De começar Com essa música Porque hoje Eu não vim falar de mim Não vim falar da minha história Não é? É só olhar para mim Que vocês percebem A minha negritude Não é? Não preciso nem Contar histórias Eu Acho que a Annalise Me fez esse convite Para estar aqui Nessa representação Porque também sou negra Porque estou na luta Todos os dias Que é o que ela mais preza E uma das questões Mais importantes Assim como todas as outras Que a gente tem Na questão negra É quando a gente olha Nossos pais Nossos avós Que a gente olha Nossos bisavós Que está diretamente ligado A essa questão de cotas Por isso eu falei A gente é muito adulto É muita adulta Que não sabe ler Nem escrever Olha bem Nós estamos aqui Com tanta gente Aqui nessa mesa E quantas histórias Ou que acabou de Aprender a ler e escrever Porque alguém ensinou Ou que não sabe Realmente ler e escrever E eu não sou diferente Meu pai Também não sabia ler e escrever Minha mãe sabia mais que ele Meu pai não sabe Minha mãe faleceu em 2010 Então mais É que eu E isso É o xodó da análise Eu tenho uma admiração Muito grande Por essa negra Que se assume Que vai para a luta Sem se preocupar Com quem ela está falando Não é não Beatriz? Quando ela se senta Aqui nessa mesa E sigamos Não é? Então porque ela exige Você disse que é de ação Então ela exige A legislação está aqui O direito está ali Vamos falar assim Vamos atrás da luta E sigamos Então a primeira coisa Que eu quero é validar A admiração que eu tenho E percebo que muita gente tem também Por essa negra de luta Mulher Que respeita Não só os seus direitos Mas de todos também E que tem carinho Por essa gente preta Que não foi a escola Quanto deveria Que não sabe ler e escrever até hoje E que precisa Nesse mundo em que nós vivemos Para que tenha gozo pleno Dos seus direitos Não favor Como alguém disse aqui Que tenha condições Do que está escrito na Constituição É direito de todos A educação E ela é dever do Estado Então que se cumpra E para se cumprir a educação É preciso Dar oportunidade Às nossas crianças Desde a creche Quando elas chegam lá São bebês De gente que seja Formada De gente Que tenha Condições De tratar adequadamente Esses bebês Para que eles possam ter O seu desenvolvimento pleno As crianças pequenas Quando a gente Cresce Eu também Represento No fórum Permanente Popular de educação Eu estou novinha Cheguei agora No mês de novembro Substituindo a Regina Representando o fórum Mineiro de educação infantil Também faço parte Do Sindhute Talvez tenha sido Por isso Que eu estou aqui E a alfabetização Já trabalhei Com o programa Brasil Alfabetizado Alguém aqui se lembra Já ouviu Essa palavra E hoje Com muito orgulho Aos 59 anos Estou aposentada Como professora E ao mesmo tempo Como analista Educacional Da superintendência De ensino De Campo Belo Então parece Que hoje Isso tem sido Uma boa vitória Nesse contexto Sem querer falar No Bolsonaro Mas já falando Então Sem querer Falar no Zema Mas já falando Então Nesse É menina Você acredita Que eu dei Esse testemunho E as meninas Fizeram assim Para mim Ó Virei Ida lá Como dizem as meninas Então Mas Tudo isso Eu quis dizer Apenas Para que a gente Estivesse colocando aqui O que a companheira Analise Analise De Jesus da Silva Que é professora Na Universidade De Educação Na Universidade Federal De Minas Gerais Na Faculdade De 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 Educação Onde Ela Também Coordena Fóruns O Fomeja Que é da Educação De Jovens E Adultos E ela participa De muita coisa Nessa casa Eu não teria Como aqui Contar A história dela Vocês vão deixar Isso para um outro Momento Em que ela Esteja presente Porque aí Eu perguntei Para ela Quando ela me fez O convite O que é importante Que eu diga Caso seja solicitada Peço licença Para ler Então Essa é a voz dela Que seguimos Na defesa Incansável Necessária E urgente Da educação Democrática Popular Gratuita Laica Inclusiva De qualidade Social E que se contrapõe A todas as formas De preconceito Sendo Antirracista Antimachista Antissexista Antimisógina Antixenófoba Antilgbt Antilgbt Fóbica E fóbica Antilgbt Ainda bem que todo mundo Sabe ler Antilgbt Adultocêntrica Assim contribuindo Para a superação De todas as formas De discriminação E que vai significar Oportunidades Para as nossas Crianças Nossos adolescentes Nossos jovens Nossos adultos E nossos idosos Estudantes Da educação básica Para a formação Dos professores Que trabalham Com eles E para a pesquisa Sobre a educação Deles E delas E eu queria dizer Bia Em nome dela Agradecer Por essa homenagem É uma Homenagem A todos nós Que somos Negras Mulheres Estamos nas universidades E queria também Parabenizar A todas as pessoas Que hoje Não estão aqui Nessa casa Mas que foi Intenção da casa Que elas todas Recebam a homenagem E finalmente Justifique minha ausência Pois estarei Em atividade De trabalho Na coordenação Da primeira Semana negra Do sindicato Dos docentes Da UFMG APUBH Ana, muito obrigada A sua presença Muito importante A sua trajetória De vida E a trajetória De vida Na educação Também Eu gostaria Então que você Recebesse Em nome da professora Analise A homenagem Assinada pelo presidente Da casa Deputado Agostinho Patrus Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Atendendo a requerimento Da comissão De educação Ciência e tecnologia A pedido da deputada Beatriz Serqueira Congratula-se Com a análise De Jesus da Silva Pelo trabalho Desenvolvido Como professora Da rede pública De ensino Palácio da Inconfidência Em Belo Horizonte 26 de novembro De 2019 Ó, o livro O representante Também tem que ganhar Viu? Porque esse aqui Eu vou entregar para ela O livro é seu Não, a placa Você leva para ela O livro é seu Vamos lá Assembleia E Margarita Juntos Uma equipe de trabalho Margarita Sindiúti Sindiúti Bem, para finalizarmos As nossas atividades Eu vou Passar novamente a palavra Para a nossa Ministra Nilma Lina Depois Depois dessa tarde Que nós Fomos brindadas Com histórias De luta Histórias de resistência Histórias de educação Pontos comuns Para mulheres negras De gerações São diferentes Nós temos aqui Distintas gerações Mas atravessadas Por pontos comuns E eu quero Quero enfatizar Os pontos comuns Não apenas As nossas experiências De discriminação De racismo Mas eu quero Muito mais Enfatizar os pontos Comuns De uma trajetória De mulheres guerreiras E isso acho que todos E todas puderam ver aqui E mais Eu acho que Não poderia ser Não teria como Não ser Uma outra mulher guerreira Para organizar Essa audiência pública E essa mesa aqui Que é a Beatriz Serqueira Então quero agradecer De pronto A Beatriz E dizer que A luta Antirracista Ela ultrapassa A questão racial O gênero Orientação sexual Era uma luta De todos nós E de todas nós E acho que Aqui é um exemplo De como Essa casa Pode fazer justiça Não é isso? Há tantas pessoas Que construíram Essa cidade Esse estado De Minas Gerais E que muitas vezes Ficam invisibilizadas Não é isso? Nas nossas histórias E vocês repararam aqui Vários de nós Falamos da presença Das avós Das tias Das mães E vários de nós Falamos que já não temos Mais os nossos pais Não temos mais Os nossos avós É uma história De uma geração De mulheres negras E ainda hoje Com o genocídio Da juventude negra Tem sido uma história De muitas jovens Negras mães Não é isso? Então, a luta Pela sobrevivência A luta antirracista Também É compreender Como que o racismo Também captura Muito cedo A vida dos homens negros Não é isso? Então, acho que Ainda continuamos Com muitas lutas Pela frente E eu quero Então, ler Muito rapidamente Algumas considerações Finais Que eu fui recheando Aqui com as falas As minhas queridas Companheiras Aqui E reconhecendo Também Bia Que a comissão De educação Ciência E tecnologia Dá um passo Muito importante Sobre a sua presidência Nos vários aspectos Nas várias questões Nas várias audiências públicas E principalmente Por dar um lugar Nos irmanarmos E construímos Um lugar Da população negra Aqui dentro Dessa Assembleia Durante tanto tempo Nós ficamos ausentes Daqui E ausentes Das temáticas Aqui dentro Então, eu diria Para vocês Que ser mulher Negra Professora É lutar Contra um Quarteto terrível Não é o Quarteto fantástico É o Quarteto terrível Desigualdade Econômica Racismo Machismo Barra Patriarcado LGBTfobia As trajetórias De professoras negras Nós somos São trajetórias De força São trajetórias De mulheres Insubmissas E insurgentes Diante do lugar Que o racismo Sempre tentou Nos fixar E fixar A população negra Em especial As mulheres É romper Com a imagem Do não saber E da ignorância Pregados pelo racismo É ocupar O lugar E o espaço Do conhecimento E trazer Para esse lugar Os nossos Conhecimentos Ancestrais Os nossos Conhecimentos Locais Os nossos Conhecimentos Do presente É formar Novas gerações Mais diversas Mais justas Inconformadas Diante das Desigualdades Ser professora Negra Ser mulher Negra E professora É nunca Andar sozinha É uma Trajetória coletiva E é uma Trajetória ancestral É formar Também Novas gerações Abertas A diversidade E antirracistas É trabalhar Junto com os Não negros Antirracistas No momento Em que a educação É atacada Por aqueles E aquelas Que tem Horror Ao pensamento Crítico Que tem Horror A democracia E que pregam O autoritarismo As educadoras Negras As professoras Negras São chamadas A continuar Nós Somos chamadas A continuar Defendendo Uma escola Democrática Justa Laica Ética Diversa Nesse Brasil Do século XXI Uma escola E uma educação Seja básica Ou seja do ensino superior Sem racismo Sem desigualdade De gênero Sem LGBTfobia Sem preconceito De classe Sem preconceito Linguístico Uma escola De todas as gentes De todas as raças Uma escola Em que todos E todas Se respeitem E que a justiça Social Caminhe junto Com a justiça Cognitiva Muito obrigada Muito obrigada Tenho certeza Que a Assembleia Legislativa Ficou melhor Se tornou maior Com a presença Da nossa professora Emérita Da UFMG Nilma Lino E nossa ministra Do governo Dilma Rousseff Nossa professora Denise de Paula Romano Nossa professora Marlene Bento Nossa professora Maria Catarina Patrícia Pereira Maria Mirtes Gilza Maria dos Santos Lili Ou Elisângela Aparecida Santos Érica da Silva Cruz Érica da Silva Cruz A Ana Aparecida Pires Em nome de todas Essas mulheres Nossa homenagem A cada professora Que faz Desse dia a dia Da educação Um exercício Tão fundamental Para que nós possamos Superar Enfrentar As desigualdades E neste caso Para que nós possamos Superar A barbárie Que tentam Impor No nosso país Quando a sociedade Está tão doente Como a que nós Vivemos Está A educação Se torna Mais essencial Então essa é a nossa tarefa Professora Nilma Aqui Na Comissão de Educação Ciência E tecnologia E fundamentalmente A gente aprende A gente ensina Aprendendo Como nos ensinou Paulo Freire E esse tem sido O nosso exercício Em 2019 Como deputada estadual No exercício Do primeiro mandato A gente chega Com o pé na parede Com o pé na porta É na porta Porque Nós precisamos Chegar chegando Como disse a Marlene Bento Porque quando a gente Não faz isso A gente Vivencia Mais situações De violência Ainda Mas é preciso Ter a humildade De fazer uma construção Coletiva E eu escutei Muito nessa mesa Coletividade Então sigamos aprendendo Foi uma honra Não consigo descrever A honra De ter participado Desta mesa Com todas Estas mulheres E tendo Você Professora Nilma Como uma grande Referência Para todas nós Então a nossa gratidão E esse muito obrigado Não é apenas meu É da Assembleia Legislativa Pela homenagem E emprestada A todas as nossas Professoras Que vieram aqui Compartilhar Suas trajetórias De luta E de vida A todos que estiveram Conosco Nessa audiência Que talvez tenha sido A que mais acalentou O coração Nosso muito Muito obrigada Sigamos fazendo As lutas necessárias Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece a presença De todos Convoca os membros Para a próxima Reunião ordinária Quero agradecer A presença Da deputada Leninha Deputada Andréa de Jesus Deputado Virgílio Guimarães Que estiveram conosco No decorrer Dessa audiência Nos honrando Com a presença também Convoca os membros Para a próxima Reunião ordinária Determina a labratura Da ata Encerra os trabalhos Convida as nossas Homenageadas Para que nós façamos Uma foto coletiva Com a placa Assinada pelo presidente Agostinho Patruz Querido presidente E depois dessa foto Convidar todos Que estão aqui Para que nós façamos Uma foto coletiva Com todos que estão aqui Ok? Muito obrigada Boa noite Se tiver a placa Obrigada Obrigada Obrigada